Hoje o meu estado de evolução me coloca no Brasil, ou seja, o ser brasileiro. O primeiro do trabalho acabou, votado, como você falou da última vez que esteve aqui, pela suposta esquerda no parlamento. Por onde você quer começar? É muita tragédia para falar no dia 1º de maia. Bom dia, Romus, bom dia a todos os pressionautas, é sempre um prazer poder estar aqui. Bom, a tragédia não falta, mas talvez complementando a linha de frente da escola de samba da CUT no dia 1º de maia, a vanguarda revolucionária, não sei também se o próprio Maia ou Alcolumbre vão participar, porque hoje na Folha saiu que eles não iam mais. Acho que nem eles querem sair com a CUT. Eles têm vergonha também. Olha, a pessoa que, coitada da pessoa que articulou isso aí, fez o banner de divulgação, coitada da pessoa. É, parece que o Fernando Henrique já tinha mandado a gravação, Lula, outros, né? E o Maia e o Alcolumbre não mandaram. Então, pode ser que tenham mandado depois, mas, pelo menos hoje de manhã no jornal, estava que não tinham mandado ainda. Nossa, mãe, mas, como eu falei, infelizmente o print é perpétuo, Gilberto. Eu teria vergonha também. E foi que eles arriscaram dessa vez? Pela primeira vez a gente pode não ser vaiado, não tacar em latinha de cerveja na gente e tal, em virtual, né? Vai ver que foi isso que animou, Gilberto. Pode ser, pode ter sido isso, mas, na verdade, isso só mostra, é só confirmar o que a gente já sabe, já de há muito tempo, né? Que é a total perplexidade, total falta de rumo que aflige o movimento sindical. O movimento sindical no Brasil está completamente perdido há muito tempo. Isso é culpa, talvez, aí, de uma certa desmobilização que aconteceu no governo Lula e no governo Dilma, né? Em que houve um acomodamento, vamos dizer assim, né? Eles se acomodaram, acham, bom, agora estamos no poder, então, nossos amigos estão lá, né? E foram, talvez, perdendo um pouco da combatividade, um pouco do espírito aí de enfrentamento. E isso se refletiu, talvez, na grande tragédia do direito do trabalho, do direito social brasileiro, que foi a reforma trabalhista do seu Michel Temer, aprovada pelo seu Rodrigo Maia na presidência da Câmara. Todo mundo esquece disso, né? Pois é. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que aprovou a reforma trabalhista do Michel Temer, com o apoio velado das centrais sindicais, que não se opuseram, não fizeram praticamente nenhum protesto. Elas não fizeram greve, protesto, panelar, qualquer coisa, gritaram, soltar panfleto, qualquer coisa que fosse, telefonar para o deputado, para impedir isso, uma reforma trabalhista, isso por quê? Porque essa reforma trabalhista foi aprovada com um acordo. O acordo era passar a reforma trabalhista, e, ao mesmo tempo, o Michel Temer faria uma medida provisória, restaurando a contribuição sindical. Exatamente. que é a base financeira da imensa maioria dos sindicatos. Aí eu lembro, Gilberto, aquela lição da Vera Torses, um colega do Paulo Galo, na FGV, cérebro do MC, que everything is negotiable, tudo pode ser negociado, todo mundo, isso no comércio internacional entre países, todo mundo encontra o seu preço para chegar numa cor. Parece que essa história aí de voltar a contribuição sindical contra a qual a CUT sempre se voltou desde a sua origem, parece que é o preço que o pessoal encontrou, Gilberto. Mas foi um preço que não foi entregue, porque o Michel Temer fez a medida provisória, e o Rodrigo Maia, o herói da classe trabalhadora, deixou a medida provisória caducar. Então, os sindicatos ficaram sem nada. Entregaram os nossos direitos trabalhistas, e não receberam o pagamento, que foi a contribuição sindical. Aí você lembrou da Vera Torses, em Everything is negotiable? Eu lembro do Al Patino, no Poderoso Chefão, aquela cena que ele descobre o traidor, acho que era o Tessio, que era o traidor, e que fala, it's nothing personal, it's only business. Então é isso, não dá nada pessoal. Vocês sabem que eu cito sempre também essa questão do traidor no Poderoso Chefão, porque a lição lá, o Marlon Brando, já passando a coisa, vira e fala o seguinte, olha, a pessoa que vier te propondo o acordo é o traidor. Quando você vê esse pessoal aí que chega, a pessoa que chega propondo o Frentão, chama o Fernando Henrique para o balanque, esse é o traidor, Gilberto. É uma sabedoria essa da vida. Mas enfim, não tem nada pessoal, é só negócio. Infelizmente, o que houve no Brasil, é um processo de desmonte de algo que é central na nossa organização política e social. que é, não só nossa, mas de qualquer sociedade no mundo, que é o trabalho. Sem trabalho organizado, sem trabalho estruturado, não existe nada. Você não tem desenvolvimento. Você teve aí o Paulo Gala e o Jabu. Eles podem falar o quanto eles quiserem de política industrial, da China, de quem eles quiserem. Se não tem trabalho organizado, não tem nada disso. Não existe indústria, não existe atividade econômica estruturada. a segurança tem que ser para o trabalhador e para o empregador. É para os dois lados. Você não tem isso estruturado, nada funciona. Nada consegue se estruturar. E o que o Brasil fez, num gesto de irracionalidade, que é assim, não vejo comparação no mundo, foi a destruição da sua base de organização do trabalho. E eu falo isso, já falei isso para várias pessoas, já falei isso para Ciro, já falei isso no PT, já falei isso para PSOL, para quem quiser me escutar. Enquanto não revogar essa reforma trabalhista, não vai ter de novo crescimento econômico, não vai ter de novo retomada do desenvolvimento, porque você não tem como fazer isso com um ambiente de trabalho totalmente destruído, totalmente esfacelado. Isso aí é básico, é uma questão básica para qualquer processo de organização social e econômica. Quanto mais um processo, como o Brasil precisa, de retomada do desenvolvimento, de retomada da industrialização, de retomada da economia se estruturar de uma maneira mais firme e melhor para a maioria das pessoas. Isso sem o trabalho organizado não existe. E não é à toa que o trabalho vai ser estruturado no Brasil nos anos 30. Não é por acaso. Tem uma série de explicações aí, porque vai ser no governo do Getúlio, o Luiz Felipe Alencastro, o historiador, ele até tem uma tese interessante. Trato dos viventes. É, o Trato dos viventes, mas ele fala que até a década de 30, do século XX, a mão de obra no Brasil se formava fora, porque antes era o escravo e o escravo vinha da África, até a abolição do tráfico em 1950. Mas a matriz é externa. Depois começa a vir o imigrante. imigrante também vem de fora, ele não é cidadão. Só a partir dos anos do começo do século XX, anos 20, anos 30, que a maior parte dos trabalhadores vão ser nacionais. Olha só. Vão ser, obviamente, filhos dos ex-escravos e filhos dos imigrantes que vão ser os trabalhadores. o vovô, a vovó do Bercovite. E, aliás, é uma coisa interessante. Todo mundo aqui, ou, pelo menos, boa parte das pessoas que fez o péreplo para conseguir ter reconhecido essa nacionalidade originária de um país europeu para conseguir o tão começado passaportezinho vinho. Cadê o meu aqui? Passaporte vinhozinho. Passaporte, Gilberto, que já tinha chip e tal. Aliás, o do Brasil também tem chip. O pessoal que está apavorado com chip. Ai, meu Deus. Já tem, sei lá, uns 20 anos já tem passaporte com chip. Mas, enfim, eu, por exemplo, tive que fazer isso. Fui lá no Arquivo Nacional, lá na Praça da República, onde foi proclamada a nossa gloriosa república. e aí peguei lá dos microfilmes um ato do nosso querido Getúlio Vargas. Ele lá, quando estava ali chegando, eu acho que era 40, era um estado, não, 40 ou 39, talvez 40, que já era a guerra e tal. Foi a primeira vez que ele mandou os estrangeiros se registrarem. Até aí o pessoal chegou, não tinha nem identidade, trabalhava e tal. Era a festa da uva, né? Aí ele fez isso, obrigando o estrangeiro a ir lá se registrar. E aí, então, graças a isso, você tem a possibilidade de encontrar a ficha preenchida com informações super legais de antepassados seus. Encontrei o registro da minha bisavó, do meu bisavô italiano. Mas o meu não é percovite, não, viu? O meu não é italiano. Ah, não é? Não é percovite, não, é bercovite, mas é judeu-romeno. Judeu-romeno, olha que interessante, eu achava que o bercovite soava italiano, muito bem. Todo mundo confunde. Mas os seus antepassados também se registraram nessa onda aí? Eles vieram, quer dizer, o meu bisavô talvez, porque ele veio em 17, o pai da minha avó. Minha avó já nasceu aqui, a mãe da minha mãe. Mas o tanto do meu avô, o pai da minha mãe veio nos anos 30 da Polônia e os pais do meu pai, e meu pai, inclusive, eram nos anos 50 depois da guerra. Então, com certeza, deve ter ali documentação dele. É sensacional. É até emocionante porque você encontra a foto que a pessoa teve que botar lá no registro. Inclusive, para mim, me chocou. Eu, burguesinho, criado na área mais nobre da zona sul do Rio, tenho a origem, né, do meu pai para... Meu pai tem um salto, uma ascensão social quase inigualável na família. Teve uma pessoa que ascendeu mais do que o meu pai, mais fantástica e até de conhecimento de quem está nos assistindo, que é o primo Jorge. Quem é o primo Jorge? Jorge Benjó. Aí, por afinidade da nossa família. E mais fantástica ainda porque ele é negro e meu pai é branco, né? Então, assim, obviamente que todos os obstáculos para ele eram muito maiores. Mas, enfim, né? Então, porque o meu pai saiu de uma família muito humilde, chegou, né? Eu fui criado, eu já peguei a coisa, melhores escolas, tal, burguesinho, mas a origem é bastante humilde. Aí eu coloquei até nesse artigo aqui relatando, ó, isso aqui, ó, preto no branco, duplo expresso racista, não iracema, não perdi o seu retrato, lá de fevereiro desse ano. O seguinte, eu me choquei quando eu cheguei e fui pegar esse documento lá no arquivo nacional, aí, na hora que eu fui olhar a assinatura, tanto do meu bisavô como da bisavó, dedão, dedão analfa, analfa os dois lá, o dedão assinando, então o pessoal saiu da Itália que a gente fica, ai, né? Da Europa, ai, o Romênia, ai, tal. Ah, a galera foi pra não morrer de fome e o Brasil daquela época era a salvação. Aliás, foi isso, eles dois italianos falaram assim, não, a gente tem que homenagear essa terra rica que possibilitou que a gente não só não morresse de fome, como que constituíssemos essa família. Então, o nome da nossa filha, vamos dar um nome típico dessa terra, Iracema, o nome indígena, coitado, né? Assinava com o dedão, não sabia que Iracema é um nome inventado pelo José de Alencar, um anagrama de América, mas você vê que até a gratidão se expressou no nome familiar, porque era o Brasil da promessa, o Brasil que dava a dignidade que permitiu que o neto deles chegasse a ser diretor de multinacional e tal, e hoje em dia, ao contrário, eu se estivesse no Brasil certamente estaria vivendo muito pior do que o meu pai, Gilberto Pecovich. E é mais do que isso, o Brasil dessa época, quando chegam os imigrantes, quando, início do século XX e a partir dos anos 30, como o país está se industrializando, você tem mobilidade social, é por isso que permite o filho ou o neto de um analfabeto subir na vida, ter condições de ter uma possibilidade melhor. Em um país que não tem indústria, que é primário exportador, como nós nos regredimos a ser, não existe mobilidade social, não no volume e na intensidade que existe em um país que tem indústria, porque a indústria abre milhares de possibilidades. ela facilita a urbanização, ela gera uma série de demandas, de serviços, de outras coisas, e vai abrindo várias possibilidades. E é por isso que a gente tem sempre, todo mundo conhece essa história do pai ou do avô ou do bisavô que veio ou do exterior ou veio do Nordeste ou veio do Sul ou veio do interior e que era pobre e que não tinha nada e que pelo trabalho ou o filho ou o neto ou ele mesmo subiram de vida ou melhoraram de vida ou se estabeleceram de um jeito melhor, porque era uma sociedade que permitia esse tipo de mobilidade. Hoje isso não acontece. Hoje, eu dou um exemplo, as pessoas tinham empregos mais simples, mas conseguiam se estruturar. Hoje é impossível. Antigamente, uma pessoa que tivesse um emprego razoável, ela conseguia dar entrada na casa própria ou conseguia tentar ter um carro, conseguia se estabelecer, o filho tentava fazer o filho estudar, hoje é impossível, a pessoa mal consegue se sustentar. Hoje é uma degradação completa das condições de vida e a desestruturação agora do trabalho só radicaliza isso. Claro. Você está criando totalmente um mundo separado, um mundo à parte. Não sei se eu cheguei a comentar aqui, mas a gente sempre vê esse processo, por exemplo, de descolonização na África. Então, tem aquela elite colonial europeia com parte, tinham alguns associados da elite nativa, mas a elite colonial europeia, que na verdade não está vinculada ao país, ela está vinculada à metrópole. E quando tem a independência, a descolonização, eles na maior parte vão embora, porque eles não se identificam mais com aquele lugar. Então, o inglês na África, o português em Angola, e assim por diante. Agora, aqui no Brasil, isso obviamente não era... A colonização foi de outro tipo. Então, você tem uma... só uma observação, Gilberto, às vezes, isso aconteceu no Haiti, com a Revolução Haitiana, e também aconteceu em Angola, eu esqueci o nome do evento histórico, é o seguinte, os brancos vão embora, mas sobram os mulatos, e aí os mulatos, obviamente, tinham uma condição social melhor, então às vezes eles são os contra-revolucionários, os mulatos. Tanto no Haiti como em Angola teve o massacre dos mulatos. Mas enfim, mas aqui no Brasil o processo foi outro, o processo de colonização, de ocupação do território. E aí o que acontece é que as pessoas... O Brasil sempre teve aquele discurso da integração, pode ser falso, pode ser não totalmente conviciente com a realidade, mas a ideia de uma integração, que a pessoa se integrava à sociedade brasileira. E é que uma parte dos países da América de certa maneira lidaram com a imigração, com a miscigenação, a ideia de tentar integrar essa ideia. Os Estados Unidos tem um pouco disso, o Brasil tem isso, a Argentina do seu jeito tem isso, o México tem isso, é um pouco essa ideia de tentar integrar. Quer dizer, você não vê as pessoas como um quisto colonial. O que aconteceu com essa radicalização da desestruturação do trabalho, da destruição da indústria brasileira, da destruição da nossa base econômica, é que você tem uma distinção hoje que parte da sociedade não se enxerga no país. A elite, a oligarquia, ou parte dela, simplesmente está com um quisto colonial. Ou seja, ela não se identifica mais. O resto é o resto, não interessa. O Fernando Henrique, o nosso novo herói também do trabalhador, falava isso, como é que ele falava? 20 milhões vão se integrar, o resto, paciência. Ele falou isso expressamente no governo dele. Outros falaram isso também. Aí ajuda, para terminar com esse excesso de contingente, aí um termo que os militares conhecem, ajuda o coronavírus, bem conveniente. O coronavírus está ajudando, o coronavírus, a fome, agora o desemprego. O nosso presidente, afinal, ele prometeu 30 mil mortes, talvez ele entregue mais. a promessa dele com louvor e ainda dobre ou triplique a aposta. Mas ele vai entregar muito mais. Aliás, como o Bolsonaro fala, é difícil ser patrão no Brasil. Sim, lógico, todo pequeno e médio empresário tem suas dificuldades. Isso é óbvio, como em qualquer lugar. Mas acho que ninguém quer ser empregado. É ainda mais uma situação em que os direitos trabalhistas foram totalmente destroçados. E é curioso que as pessoas não entendem. Primeiro que os direitos trabalhistas nunca foram aceitos por boa parte da elite, desde a época do Getúlio. Sempre se veio com aquela história que os direitos trabalhistas são fascistas, são cópia da carta de lavouro do Mussolini. Quem fala isso nunca abriu a carta de lavouro, nunca viu o que é. A carta de lavouro, hoje a internet facilita, qualquer um pode ir lá colocar na internet, abre e acha, não precisa procurar nenhum volume antigo para fazer isso, era uma declaração de princípios, nada mais do que isso. Então está lá, o trabalhador tem direito a férias. Ah, na CLT, o trabalhador tem direito a férias. Ó, cópia da carta de lavouro. Isso, na verdade, é um movimento que é de boa parte dos países no mesmo período, desde o final do século XIX na Europa, está se estruturando o regime de regulação do trabalho. Claro. Na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Itália. Então podia falar que é cópia da criação das férias remuneradas pela frente ampla lá que governou a França, do Blum, podia ter dito isso, mas o pessoal da sua universidade resolveu dizer que o Getúlio Vacas era fascista e tal. Olha só, Gilberto, queria pedir ao pessoal que está nos vendo, estamos com mais de 1.100 pessoas vendo a gente apenas no YouTube, está aí na tela a galera vendo, eu peço que você, se não fez isso ainda, curta esse vídeo, compartilhe esse link do YouTube no WhatsApp, nos grupos de discussão política, nos grupos de discussão política do Facebook e deixe o seu oi no chat que está rolando aqui ao vivo, olha só, vou botar aqui na tela, cadê, olha o chat, esse chat aí é muito animado, galera, no campo da direita, quer dizer, muita gente vê no celular, então no celular aparece embaixo da telinha, participe, deixe o seu oi pelo menos aí para a gente conseguir combater a sabotagem dos algoritmos no YouTube se você está vendo em qualquer outra plataforma, que não esse, então se você está no Face, se você está vendo no Periscope, Twitter, se você está vendo no VK Russo, se você está vendo no Twitch, a plataforma dos gamers, vai rapidinho lá durante a transmissão ao vivo, no YouTube e fica 30 segundos que seja, depois você volta para a sua plataforma de predileção e deixa o seu oi no chat, isso aí nos ajuda bastante, tem nos ajudado bastante a reduzir, o Gilberto, reduzir o roubo, olha isso aqui, olha a diferença, gente, assim, é a cara de pau, vamos lá no Social Blade, tem mostrado aqui, o Social Blade mostra que ontem, isso é dado só do YouTube, ontem a audiência no canal teria sido 16.767, são dados de API enviados pelo próprio YouTube, é só YouTube, então não tem o Facebook que você pega isso e dobra, não tem as demais plataformas, 16.767, aí você vai lá no YouTube, vamos lá de novo no nosso canal, aí está aqui, a live, cadê o rapaz, aí 1.100, vendo ao vivo, aí está aqui, programa de ontem, 9.8 mil, essa é a ordem de grandeza, mas se você não vê no ao vivo, eles botam 6, teve semana de estar ali, bota 6, bota 5, então por favor, para ajudar a gente a diminuir o montante da fraude do YouTube, dá uma chegada no ao vivo, inclusive se você vê em prestações, almoço, janta, acostuma na parte da manhã, entra lá 30 segundos, depois você vê o programa com calma, Gilberto. Mas você falou da minha gloriosa universidade, a minha gloriosa universidade ela tem um problema pessoal com o Getúlio. O Delfim Neto dizer que São Paulo nunca vai perdoar o bem que Getúlio Vargas fez ao Estado. Exatamente, a minha universidade ela foi feita por parte da oligarquia derrotada na palhaçada de 1932, e pelo fundador Armando Salles de Oliveira, que era genro do, cunhado aliás, do Júlio de Mesquita, então é ligado ao grupo de Estado, Estadão, do grupo de Estado de São Paulo, do jornal, e ela vai ser formada como uma reação à derrota em 1932, à derrota nacional, fala, não, São Paulo vai pensar então, já que São Paulo foi derrotado, São Paulo então vai pensar o Brasil. Com a segunda missão francesa, depois do Debré, vem uma nova missão francesa. Tudo bem que os franceses tiveram, eram bons, eram o Lévi-Strauss, eram o Brodel, eram caras que depois iam ser os maiores, alguns dos maiores nos seus campos, mas ele até sabrou que a minha faculdade em particular tem um ódio especial, porque afinal a faculdade de direito nunca engoliu o Getúlio Vargas, e nunca engoliu também o direito do trabalho, porque é curioso que o, aliás, o direito do trabalho, como ele foi uma disciplina que foi, de certa maneira, a faculdade foi obrigada a incorporar, por causa das mudanças a partir dos anos 30, que é o chamado direito social, então ela foi obrigada a incorporar, então foi, assim foi visto como uma disciplina que foi imposta, e mais, o primeiro catedrático, além de tudo, que era o Cesarino Júnior, um grande jurista, que ele era negro, então imagina o coitado, direito do trabalho e negro, então você já imagina o que ele pastou naquela faculdade, o que ele sofreu naquela faculdade, tanto que ele era um professor extremamente rigoroso, a USP, aliás, para ter uma ideia, como a USP vê o Brasil, a USP tem o Instituto de Estudos Brasileiros, então é uma universidade brasileira que tem o Instituto de Estudos Brasileiros, como brasilianistas, porque, lógico, o pessoal do Instituto de Estudos Brasileiros faz um trabalho sério, é um trabalho bem interessante de estudar os autores clássicos que falam da formação do Brasil, todo esse debate, a gente faz piada, mas eles fazem estudo sério, mas não deixa de ser interessante essa perspectiva, eu tenho um estudo para estudar o meu país porque, na verdade, eu quero dar a explicação oficial, acho que a USP tem muito ideia, ela quer dar a explicação oficial, e na explicação oficial da USP, não entra o Getúlio, não entra o trabalhador, não entra os direitos trabalhistas, não entra esse processo todo, eles querem uma outra visão, a visão deles é a visão liberal, é outra perspectiva, mesmo os que são de esquerda, porque não nos esqueçamos que a intelectualidade, tanto do PSDB quanto do PT, se formou no mesmo lugar. A divergência teórica acabava no cafezinho na sala dos professores. Exatamente, e todos têm uma visão muito negativa do período do Getúlio, inclusive, o próprio Lula falou nos anos 70, nos anos 80, que a CLT era o AI-5 do trabalhador, e tem essa frase, ele afirmou isso, eles nunca levaram a sério o processo de integração da classe trabalhadora no Estado, feito a partir dos anos 30, com a legislação trabalhista, que, óbvio, tem uma série de problemas, tem uma série de questões que podem ser levantadas, mas são um processo de integração e de ampliação, bem ou mal, do papel que o trabalhador tinha na sociedade. Os trabalhadores poderiam passar a influir. A relação entre, não só o Getúlio, mas as lideranças políticas e os trabalhadores, não é de mão única. O Getúlio não era só o maquiavérico que sentava, fazia assim com a mão, e aí fazia assim, ah, o que eu vou manipular hoje? Não é isso. Na verdade, é um processo de negociação, um processo de incorporação, de negociação. Os trabalhadores também faziam demandas, os trabalhadores exigiam coisas que eram atendidos ou não. Olha só, tinha alguém com quem o Getúlio se dava muito bem, de nome Franklin Delano Roosevelt, com uma passagem conhecida, inclusive, a informação é de que o Roosevelt mandou como seu emissário para conversar com o Vargas o filho falou o seguinte, olha, eu estou segurando aqui, mas quando eu caí, ou quando eu morrer, melhor dizendo, ele que estava com aquela doença, ele falou, o pessoal vai te derrubar aqui, eu estou segurando a onda. Roosevelt queria que o Brasil fosse membro do Conselho de Segurança lá nas Nações Unidas, e obviamente que depois foi vetado, e o golpe realmente se consumou contra o Vargas, mas o filho do Roosevelt, você vê que é uma coisa de altíssimo nível, falou para o Vargas, olha, papai está segurando, mas quando ele morrer, se prepara aí que o pessoal vai te derrubar em 45. Mas o, porque eu ia falar, assim, Frank D. Lannan Roosevelt, ele tem uma passagem famosa em que ele se encontra com lideranças sindicais que vão fazer demandas a ele, e fala, maravilhoso, concordo com tudo que vocês estão falando dessas demandas e tal, trabalhistas, melhorar, sei lá, o salário e tal, mas agora você tem que sair e me forçar a fazer isso. Então, para justamente eu poder confrontar a oligarquia escravagista também lá, tem uma boa parte que tem no seu IDN a escravidão na Suprema Corte, essa que ameaçou dizer que o welfare state era inconstitucional, para eu poder enfrentar a oligarquia no Congresso, eu preciso me cacifar com vocês na rua. Então, mesma coisa, obviamente que o Getúlio Vargas arbitrava os conflitos, e obviamente que não foi paternalista, não, eu estava em casa, todo mundo, não, não existiu a greve geral de 17 no Brasil, Gilberto, não, 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 então foi ele que chegou paternalista, olha, agora, papai, passa a mão na cabeça e dá isso para você, não, então, obviamente que a luta do trabalho foi o que cacifou e possibilitou, porque o direito, aliás, o nosso amigo, o nosso amigo Luiz Moreira, que vai estar aqui nesse domingo, já já falou sobre isso, mas ele ainda, na semana, na última participação dele, falava, o direito é muito limitado, não existe, se fosse papel, aceita tudo, então eu posso botar agora na lei, todo brasileiro tem uma renda de 5 mil reais mensais, não poderia o Getúlio Vargas, por mais ditador que fosse, por mais, tal, não poderia ele falar uma coisa que fosse totalmente sem lastro na realidade, então, obviamente, precisava do esteio, da pressão social, para ele poder fazer isso, de ver a Covid. E não só isso, e ele pôde aproveitar, e ele percebeu, ele estava, se, chegando ao poder, contra a maior parte das oligarquias, no movimento armado, na Revolução de 30, que depois enfrenta uma resistência armada, que é a dita Revolução Constitucionalista de 32, e tentativas, tem Tentona de 35, tem o golpe, tentativa de golpe integralista em 38, o Getúlio, tentam derrubar o Getúlio o tempo todo, né, então, ele, ele, ele sabe que ele não tem apoio tão firme, inclusive do exército, ele não tem o apoio tão firme, né, ele vai, ele precisa de uma outra base, e o que que ele percebe? Que os trabalhadores podiam ser, podiam ser essa outra base também, e não é por acaso que ele vai se dirigir a isso, ele vai entender que tem a questão e ao mesmo tempo eu posso também ter uma base de apoio fora desse modelo oligárquico, fora desse modelo que depende dessas lideranças ou desses militares, eu vou ter uma base fora. E aí, ô Gilberto, tem aquela questão que é um pouco difícil dos marxistas trabalharem, que é o traidor da própria classe, é, traidor, é, traiu a própria classe, é. Mas tem uma biografia do Roosevelt muito boa, depois esqueci o nome do autor, mas o título é Traitor of His Class, pois é, traidor da sua classe, o Roosevelt é um traidor de classe, o Getúlio é um traidor de classe. Eu achava que a Marta Supliceira era uma traidora da classe, mas depois, não, não era, não. Depende qual, depende do momento, ela é mais flexível, né, mas enfim, a questão toda, a questão do trabalho, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, não só a Suprema Ameaçou declarar o EFRC, o EFRC, ela declarou efetivamente várias medidas do Roosevelt impulsionais, mas ela vinha de uma tradição, que é o chamado caso Loshner, que é o caso Loshner versus New York, que é de 1905, que é de dizer que qualquer legislação trabalhista, era impuncional, porque violava a autonomia dos contratos, que é um dispositivo que está lá na conflame americana. Então, a negociação trabalhista, o direito do trabalho é um contrato, que é a visão tradicional jurídica do século XIX, um contrato entre iguais, se ele aceitou as condições, é porque ele quis, ele poderia ter negociado melhor, não é? Ele que foi, ele que quis aquelas condições, ele aceitou. Ah, mas então, da última vez que você esteve aqui, você previu que era, o STF a regredir a essa altura e a também ir para essa linha. Mas, assim, eu sou engenheiro de obra feita, essa previsão era fácil. Você previu horas depois, aí no fim do dia chega a confirmação exatamente como você tinha falado, com os votos que você cabalou, não, mas vai ser os votos que você já tinha falado. Eles são tão previsíveis que não é nem previsão isso aí, isso aí é sem engenheiro que abre a pronta. É incrível, incrível. O pessoal fala que o STF está contra o governo, está contra pontualmente algumas questões, mas no que interessa, o STF deu tudo que o governo quis. O STF aprovou as privatizações do jeito que eles queriam, o STF aprovou a reforma da Previdência, não derrubou o teto de gastos, aprovou a reforma trabalhista, aprovou a terceirização ilimitada, está aprovando essas medidas provisórias que terminam de destruir o que sobrou do direito de trabalho. Então, no que interessa, eles estão dando tudo. É preciso dizer, Gilberto, já que, como você registrava, o Fernando Henrique Cardoso é o novo herói da classe trabalhadora e vai estar, portanto, prestigiado nesse primeiro de maio, primeiro de maia, 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 é preciso registrar, você falava aí que o STF liberou a privatizações como eles querem, que é muito mais lesivo ao interesse nacional e até ao interesse financeiro do Estado de quem fica falando que o problema é a solvência do Estado e tal, que é, não tem mais leilão, necessariamente, não precisa de lei autorizando. Então, na época do Fernando Henrique, lá com os leilões da Telebrás e tal, nós éramos felizes, não sabíamos de ver ter Covid. ainda tinha uma tentativa de ter uma certa competição, entre aspas, né? Agora, aquele negócio da carta convite, né? Assim, vamos reunir nossos amigos, a gente viu o esquema da BR Distribuidora, não é? do banco e tal e tal. Na verdade, já está combinado antes, né? E eles simplesmente só legitimam, avisando, então fulano comprou. Às vezes nem sabe, ninguém sabe quem comprou a BR Distribuidora. É, ninguém sabe nem quais são os contratos de gaveta, os side arrangements, aí e tal, ninguém sabe, né? Acabe disso, quer dizer, é um processo que vai sendo totalmente escondido, obviamente, quem organiza deve ser regiamente recompensado de alguma forma, né? Olha, eu, para mim, tenho para mim, eu não acredito que não tenha tido uma recompensa, uma side letter, uma carta paralela, um contrato de gaveta na história da diretoria da Petrobras aceitar o acordo dos 10 bilhões de reais lá com os fundos abertos. Para mim, muitas pessoas fizeram seu pé de meia naquele momento. Ah, com certeza. É a mesma história do compliance. Quem faz o compliance da Petrobras são pessoas ligadas aos escritórios americanos. Quer dizer, você põe o inimigo dentro de casa para fiscalizar todos os seus contratos, para fiscalizar toda a sua estratégia, toda a sua... realmente é um negócio que só no Brasil acontece. E é só no Brasil, só voltando à questão do trabalho, que há essa fúria dos empresários em relação à questão do trabalho. Porque no Brasil as pessoas não entendem que o sistema do trabalho, na verdade, não é só para o empregado, para o trabalhador, para o operário, né? Ele é um sistema que não só ele garante a previdência, como ele também, isso aí foram os militares que incorporaram, né? Você também financia boa parte da indústria pelo trabalho, pelo salário, né? O Chico de Oliveira, que faleceu recentemente, que era um grande sociólogo, né? O Chico de Oliveira falava que o Brasil tecnicamente era socialista, porque o seu trabalho financiava o capital. É, não, vamos lembrar aí, a gente tem o FAT, o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, também os recursos da Previdência financiaram grandes obras, por exemplo, a Ponte Rio-Niterói foi financiada com recursos da Previdência, a gente tinha aí até há pouco tempo o FGTS financiando a habitação, vai ver que é por isso até que eles estão acabando com o FGTS, liberando tudo e tal, porque é para acabar com esses fundos de financiamento do desenvolvimento. E mesmo essas desonerações também, elas afetam esses fundos, além de afetarem a própria Previdência, mas então os empresários dão tiro no próprio pé, na verdade eles não conseguem enxergar um palmo na frente do nariz, porque eles não são empresários. Lógico, pequeno e médio são coitados, isso a gente esquece, quando fala em empresário, a gente nunca está falando de pequeno e médio empresário, porque esses coitados estão se esforçando, tentando se virar do jeito que conseguem. Esses não têm auxílio, esses não têm empréstimo, não têm crédito, não têm auxílio, não têm nada. Aí nós estamos falando do grande, do grande e da multinacional. Esses dão tiro no próprio pé, porque quem os financia era o BNDES, tem uma série de auxílios, uma série de linhas de crédito, uma série de vantagens e que vão perdendo. Hoje o BNDES não serve para nada, desde que o Michel Temer mudou a taxa de juros lá do BNDES e fez o BNDES devolver boa parte dos seus recursos para o Tesouro, e o Paulo Guedes continuou com isso, o BNDES hoje é um biombo, praticamente. Ele perdeu, é um dos principais bancos de financiamento do mundo e você perde, joga isso fora por puro preconceito ideológico. Eu dou outra... Todo mundo fala da previdência, já que eu mencionei o sistema da previdência. A previdência no Brasil é fruto de inúmeras reformas, desde a emenda 20 do Fernando Henrique, em 1998, depois vai ter a emenda 41 do Lula, de 2003, que é pior que a emenda 20, inclusive criou uma grande, uma jabuticaba chamada Contribuição dos Inativos. O Brasil, acho que é o único país do mundo, o sistema previdenciário também é financiado por aqueles que deveriam só se beneficiar dele. Você trabalhou a vida inteira, contribuiu, aí recebe sua aposentadoria, ainda tem que contribuir, continuar contribuindo. Olha, foi nesse evento ali, no início do Guedes Lula, que o meu ex-professor de Direito Constitucional, o Gilberto Barroso, começou a subir a escadinha para chegar ao STF, porque eu lembro do registro, não migalhas, aquela altura, uma publicação voltada para o meio jurídico, de que todos os votos no STF, que a Constitucional obviamente foi questionada, todos que terminaram por dizer que era constitucional, a reforma da Previdência, do início, do primeiro mandato do presidente Lula, era constitucional por conta do princípio majoritário, e citando o Barroso. E aí você vai ter essa reforma, agora a reforma de 2019, que sempre que você desculpa, a Previdência tem déficit, ela é inviável, não dá para pagar. Bom, realmente, você com a reforma trabalhista, você destruiu o sistema da Previdência, do INSS, porque praticamente não vai conseguir mais ter trabalho estável, portanto não vai ter alguém que vai conseguir contribuir aqueles anos todos que precisa de contribuição para fazer o fundo que é a Previdência, trabalho intermitente e não dá para ter Previdência. Agora, tem um dado pior que ninguém fala, Romulo, que isso vem do Fernando Henrique. A Constituição, ela fala quais são as fontes de financiamento da Seguridade Social. Está lá no artigo 195. E quais são? Eu vou só mencionar aqui. Está lá, é 195, inciso 1, que são contribuições sociais do empregador, da empresa, ou entidade equiparada, que incidem sobre A, folha de salário e demais rendimentos do trabalho, B, receita ou faturamento, C, lucro. São as contribuições previdenciárias patronais. Sim. Com cofins, contribuição sobre o lucro líquido, a contribuição previdenciária propriamente dita. Então, todas estão aí. Depois, dois, vem a contribuição do trabalhador e outras fontes. Pois bem, isso é a Constituição. Vem a Lei de Responsabilidade Fiscal do Sr. Fernando Henrique, que é a Lei Complementar nº 101. Ela cria o Fundo de Previdência Social, Fundo Geral e Previdência Social, para ficar nos recursos da Previdência, até aí tudo bem, mas aí diz a Lei de Responsabilidade Fiscal no artigo 68, parágrafo 1º. O fundo será constituído de, um, bens, imóveis, imóveis, tal, e tudo bem. Dois, bens e direitos que lhes sejam adjudicados, sem problema. Três, aí vem o pulo do gato, receita das contribuições sociais para a Seguridade Social, previstas na linha A do inciso 1 e o inciso 2 do artigo 95. Ou seja, a Constituição dá quatro fontes de contribuição. A contribuição previdenciária do empregador, a parte dele, a contribuição sobre receita ou faturamento, a contribuição sobre lucro e depois a contribuição do empregado. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei, tira a contribuição sobre receita e faturamento e a contribuição sobre lucro e dinheiro da Previdência. Ou seja, ela tirou boa parte do financiamento da Previdência. Tinha que construir o discurso do Romba. Sem isso, você tirava o discurso, Gilberto? Não, mas não só isso. Agora, essa lei foi mudada no governo Lula, no governo Dilma? Não. No governo Temer, obviamente não, e no Bolsonaro, menos ainda. Ou seja, você tem uma Previdência Social que tem uma lei que já tira boa parte do seu financiamento de uma mão de gato que é impuncional. Você tem a desinculação de receitas da União que afeta a parte do orçamento. Você tem aí as distorções do sistema que são as aposentadorias privilegiadas para determinados setores, especialmente judiciário e Ministério Público, mas não só. Mas especialmente judiciário e Ministério Público, que ninguém mexe. Como é que você quer um sistema que seja viável? Não dá, é impossível. E você ainda, para completar, faz uma reforma trabalhista que tira boa parte da fonte que vem do trabalho, que vem pelo trabalhador. Não tem Previdência no mundo que aguente. Gilberto, você acabou de falar um parêntese que o Judiciário e o Ministério Público ninguém mexe, temos uma contribuição em tempo real do nosso amigo Luiz Moreira, falando em eventos imperdíveis, a live do 1º de Maia, parece que também tem um debate marcado entre o Aloysio Mercadante e o João Dória, e vai ter esse evento aqui amanhã. Esse aqui, também virtual, para o pessoal vir colocar aqui, o professor Luiz Moreira acabou de mandar para o WhatsApp, olha só, o tema é A Lava Jato no Governo Dilma Rousseff, aí abre com quem? Claro, o José Eduardo Cardoso, elogiado pelo Sérgio Moro, recentemente, em público, e o Leandro Daiello, que era o diretor-geral da Polícia Federal, na condução coercitiva do Lula, na prisão do Lula, enfim, e esse sujeito aqui tinha o Valfrido Vard, presidente do IREA, sócio do Vard Advogados, assim, alguém das grandes bancas, então, certamente, o José Eduardo Cardoso, quer capitalizar aquele elogio público que ele recebeu do Sérgio Moro, mas era só um parêntese. Mas, enfim, poderíamos mostrar assim, é um sistema, ou seja, a ideia, o trabalho, o sistema de proteção ao trabalho, na verdade, ele cria um sistema que protege o trabalho, estrutura a organização econômica, ele garante a previdência, que é, depois que a pessoa não pode mais trabalhar da maneira que trabalhava, tem uma renda para poder preservar a renda, que também tem uma série de efeitos, todo mundo sabe, positivos, a gente está cansado de saber de cidades que vivem da previdência dos seus aposentados. Não, o pessoal acha, Gilberto, que o velhinho que recebe, ele queima o dinheiro, ele não circula no comércio, não, o pessoal, o velhinho, é só gasto, o gasto não é o ganho de outra pessoa, ele pega e acende o cigarro com as notas. E ainda a parcela disso vai para financiar a própria indústria. Não tem efeito multiplicador até na renda do Estado, com cola de pôr, nada disso. esse pessoal saiu da faculdade de economia no primeiro semestre. Eles não entendem. Então, tem um sistema totalmente montado, estruturado, que bem ou mal funcionava. Lógico, o primeiro não atingia todo mundo, tinha que ampliar a massa salarial no Brasil até os anos 80, era de 60% da população. Depois vai cair um pouco, quer dizer, você tem, não atinge todo mundo, pode ter algum tipo de exclusão, pode ter desvio, pode ter... Só que é um sistema que relativo, funciona porque foi um sistema que industrializou o país, foi um sistema que bem ou mal modernizou o país e que deu uma vida um pouco melhor para as pessoas. Só que isso foi estar sendo destruído a olhos vistos e o que espanta, a gente fez a brincadeira da reforma trabalhista com as centrais sindicais, mas no fundo não é brincadeira, o que espanta é a passividade, o que espanta é a aceitação. As pessoas acham que não é com elas. Ah, não, não vou ser eu que vou perder o meu direito trabalhista, não vou ser eu que vou perder minha previdência. As pessoas não conseguem entender, elas não conseguem identificar que é com elas sim, e quando o seu vizinho perde o direito dele, você vai ser o próximo. As pessoas não conseguem ter essa visão, aquela piada que se fazia na época da depressão americana, que é a diferença entre recessão e depressão. E recessão é quando o seu vizinho perde o emprego, depressão é quando você perde o emprego. Essa é a diferença. As pessoas não conseguem visualizar, não conseguem ter noção. E diante dessa constatação com a qual eu concordo, aliás, não é nem questão de concordar, você vê a marcha irracional suicida da sociedade brasileira no seu todo, começando pela oligarquia de, sei lá, 2012, 2012 para cá. Degraus cada vez mais, alto ou melhor, degraus descendo cada vez mais. Mas você arrisca um palpite naquele debate que a gente estava tendo sobre racionalidade, limitações da racionalidade humana, à luz, à luz desse exemplo brasileiro muito característico? Olha, Romulo, eu posso dizer o seguinte, eu entendo, tem um dado que eu entendo que as pessoas também não se dão conta. é se a situação deplorável que se encontra na sociedade brasileira, de não conseguir se mobilizar, de não conseguir ter o mínimo de empatia com o próximo, de não conseguir entender a necessidade de viver em sociedade, de ter trabalho organizado, que as pessoas têm que viver bem, relativamente bem, para que todo mundo possa viver bem. Isso aí eu entendo, porque se você para para pensar, são 50 anos de propaganda na cabeça, desde o regime militar, e propaganda na cabeça valorizando o contrário, valorizando só o indivíduo, só a competição, e que isso se acelera com, obviamente, com o celular e com a internet, porque ficou mais fácil também acessar as pessoas, antes era pela televisão ou pelo rádio, agora ficou mais fácil, porque todo mundo tem uma forma de ser acessado. E mais eficaz, porque o algoritmo e o Big Data sabe o que mostrar para você para incentivar você, o que mexe com as suas emoções particulares. Antes a televisão era igual para todo mundo a mensagem. Você imagina, décadas, não são anos, são décadas desse tipo de bombardeio. A gente fala da Constituição de 88, a Constituição de 88 tem uma série de problemas, mas desde o dia 6 de outubro de 88 ela é torpediada. Todo mundo diz que a Constituição não presta. Eu escuto médico falando, mecânico falando, engenheiro, o cara nunca abriu a Constituição, ele nem sabe onde fica a Constituição. Ele sabe o que tem dentro. Ah, mas a Constituição não presta. Por que não presta? Sim, ela não presta de um monte de coisa. É verdade. Mas o que? A gente sabe por quê? Porque a gente teve a possibilidade de estudar a Constituição. Outros não, mas, quer dizer, eles simplesmente escutaram isso e repetem. E simplesmente repetem. E aí acontece que a gente sabe, né? Não por isso toda essa discussão de fake news, não sei o quê, porque é só consequência disso, mas isso não é uma novidade. As pessoas são torpedeadas o dia inteiro, bombardeadas o dia inteiro. O nosso tecido social está completamente esgarçado. E você vê o que é curioso? A gente vive agora na pandemia, nesse momento da pandemia, em que, com toda essa destruição do trabalho, com toda essa destruição da Seguridade Social, ficou evidente que o trabalho é absolutamente necessário, é a base. O que está todo mundo pedindo? Volte ao trabalho. A economia tem que funcionar. Se a pessoa não trabalha, não tem economia. Ou seja, esse era o momento para os sindicatos, para as centrais sindicais, para os partidos ditos de esquerda ou ligados ao movimento dos trabalhadores, trabalhistas, socialistas, seja lá o que queiram ser, social-democratas, falarem, olha, é o trabalho que é a base da sociedade, é o trabalho que é a base da economia. Portanto, temos que proteger o trabalho, temos que organizar o trabalho, temos que garantir que o trabalho seja digno, que as pessoas tenham mínimas condições de sobrevivência, de subsistência, não simplesmente sejam largadas ao léu. E nem assim a gente consegue estruturar essa mobilização. O que a gente está gerando é um bando de desprovidos de tudo. O que pode acontecer é que o problema do Brasil é que, historicamente, pelo menos nos últimos anos, de 64 para cá, nenhuma mobilização popular consegue se canalizar politicamente. Ela acaba canalizando, as reações acabam sendo para a violência, para outras formas de manifestação de desagrado. É difícil canalizar para o objetivo político. Enfim, não sei explicar por que outras pessoas talvez saibam. Mas, se a gente para para pensar, a gente está transformando as pessoas num bando desprovidos de tudo. E é isso aí, nem prelite compensa. Tem uma historinha do Getúlio e eu completo com um autor clássico do século XVI. O Getúlio, quando estava falando da legislação trabalhista, teve uma reunião aqui em São Paulo, organizada pelo Matarazzo, pelo Francisco Matarazzo, com uma série de empresários paulistas. e ele foi lá e os empresários xingaram a legislação trabalhista, que era coisa de comunista, era um absurdo, ia estragar, ia destruir a indústria brasileira, ia destruir a economia brasileira. E aí o Getúlio volta, louco da vida, para o carro, e que o ajudante de ordens dele era o Amaral Peixoto, depois que ele ia ser genro dele, ia causar a causida, ia ser governador do Rio de Janeiro e genro dele. O Amaral Peixoto era ajudante de ordens e aí ele fala, e aí o doutor Getúlio fala, estou tentando salvar esses burgueses burros e eles não entendem. Por que isso? Isso aí vem de uma concepção que vem lá desde o século XVI, dos teóricos da razão de Estado. Tem um autor muito interessante, um italiano, que se chama Giovanni Botero. O livro dele se chama Della ragione dell'està, da razão de Estado. E o Botero fala como é que tem que preservar o poder no Estado, como que o Estado tem que se firmar, como que o príncipe tem que se estruturar. Ele é um anti-Maquiavel, porque o Maquiavel na verdade tem povo na história, eles não querem povo, eles querem só o governo do príncipe, ligado à igreja, o Maquiavel já era, a igreja não gostava, já tem toda uma série de diferentes. Mas o Botero tem uma hora que ele fala, o príncipe só tem que ter medo de uma pessoa, daquela que não tem nada a perder. aquele que não tem nada, que é desprovido de tudo, esse pode tudo. Ele não tem nada a perder. E o que a gente está criando é um exército, uma multidão de gente que não tem mais absolutamente nada a perder. Isso não é bom, se isso viesse uma revolução, poderia até ser bom eventualmente, mas não sei se vai vir. mas eu quero chamar a atenção que essa elite nem nisso ela pensa. O cara que não tem nada a perder é uma ameaça para ela, porque ele pode causar um revertério, ele pode ir para cima. Nem nisso eles pensam, nem nisso eles pensam. Então é uma situação de completo desalento. Exatamente. Gilberto, o Paulo Gala mencionou aqui antes o plano morgental, que foi aquele dos vencedores da segunda guerra, de falar, olha, a Alemanha é um problema. Duas vezes os caras já tem que fazer alguma coisa para conter a capacidade industrial alemã e principalmente se ela for mobilizada para a guerra. E aí, olha só, o plano do Churchill, esse grande era o seguinte, está aqui, a primeira medida do plano morgental, na primeira minuta, a primeira versão, o país ia ser partido em vários países. Então ia perder território para a Polônia, até aí na tela o pessoal está vendo o artigo da Wikipedia sobre o plano morgental. Ia uma parte para a Polônia, ia uma parte, um estado alemão, o Sá, ia ficar para a França, até ficou um tempo aí, eles tiveram então um referendo depois para decidir se ficavam na República Federal Alemã, Alemã Ocidental, ou se diziam para a França, eles escolheram ir para a Alemanha, mas ia ter áreas internacionais e o restante da Alemanha ia ser dividido ali, os estados, então Bavária ia ser uma coisa, a Alemanha do Norte ia ser outra, enfim, acabar com o país Alemanha, mas fora isso, impedir a industrialização e depois eles acabaram com a história aí de dividir, para além da divisão entre Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, mas olha só, continuou a ideia de não permitir que a Alemanha tivesse indústria, então eles queriam converter a Alemanha, que está a minuta, essa minuta é do Churchill, de mão própria, ele falou, ele estava, não via a hora, estava ansioso para ver a Alemanha se converter num país, num país eminentemente agrícola e pastoral, mas tinha um problema, por que não vingou esse negócio? Porque tinha 80 milhões de pessoas para ter que integrar no mercado de trabalho para que tivesse sustento, não tem, não tem, eu estou falando da população alemã que era 80 milhões ou algo próximo disso naquele momento, não tinha, não tem como a sociedade pastoral, agrícola ou extrativa de minérios, a Alemanha tem carvão, não tem como sustentar milhões e milhões de pessoas, deve sustentar talvez 8 milhões, 5 milhões, sim, então essa frase que você retomou aí do Fernando Henrique, falando que os 20 milhões ia se integrar, é verdade, agora tem como integrar 200 milhões sem trabalho, sem indústria de berpercovid? Não tem, é impossível, não dá, é aquela história que a gente já comentou aqui também, de querer comparar o Brasil com a Austrália ou com o Canadá, Austrália e o Canadá eles têm 30 milhões de pessoas, o Brasil tem 210, o Brasil, você pode querer comparar a Argentina, talvez com a Austrália ou com o Canadá, porque aí sim, a Argentina tem 40 milhões de pessoas, você pode até pensar, embora eu acho que não seja a saída que os originos queiram para eles, mas enfim, você pode até querer comparar, agora o Brasil é impossível, são 200 milhões de pessoas, não dá para incorporar essa massa de gente simplesmente em uma economia primária exportadora, exportando óleo cru, exportando ferro em pelota, exportando suco de laranja, exportando soja o café em grão, é impossível isso, você vai deixar uma massa fora, vegetando fora da economia, vegetando fora de condições mínimas, gigantesca, é o caso, por que a China se industrializou? A gente estava falando da China, por que a preocupação do mal era industrializar a China? o mal não era bobo, não dá para ser agrícola a China, não tem consigo. Escolhas dramáticas até que algumas pessoas dizem erradas, como do grande salto para frente que provocou uma fome, mas enfim, era diante dessa emergência. Como a própria União Soviética, a Rússia, a União Soviética foi industrializada, ela saiu do século XV e do século XX. Até o século XIX tinha punição corporal, a servidão, vai terminar ali com punição corporal, o servo. E foi isso em 15 anos, depois foi tudo destruído e foi reconstruído. Os alemães destruíram tudo, depois o Estado teve que refazer tudo de novo. A maior parte, uma parte ele conseguiu transferir, mas a parte ele não conseguiu. Os alemães chegaram primeiro. Então, a União Soviética também não tinha outra opção. Como a Índia, você pega as falas do Meru, nos primeiros anos da independência da Índia, a Índia tem tanto como um sistema de planejamento da indústria. Não tem muita outra opção. Você não tem, você consegue sustentar uma parte da população. Lógico, o caso do Brasil, da Rússia, da China ou da Índia, você tem como agravante que nos Estados Unidos não vai ter, pelo menos em um determinado momento, mas aqui vai ter que é o do latifúndio. Os Estados Unidos vai ter no sul, mas quando você abre para o oeste, eles vão querer eliminar o latifúndio, que é lá o homestead, que vão ter as formas de distribuição de terra. Então, você vai ter os pequenos e médios fazendeiros dos Estados Unidos, uma classe muito forte. No Brasil, você não tem. Na Índia, você não tem. Na China, você não tem. Na Rússia, você não tem isso. Você tem o latifúndio. Então, isso piora também. Porque você também não é todo mundo que pode viver da produção agrícola. Aliás, a maioria vegeta, trabalha em condições subhumanas. Então, a reforma agrária, as pessoas falam que a reforma agrária é um assunto ultrapassado. Eu quero saber onde ela é ultrapassada. No Brasil, continua sendo um problema central a questão da terra. Claro. A questão da concentração fundiária. É um problema de concentração de renda, é um problema de estruturação. da estruturação da economia. A economia continua sendo colonial, produzindo produto primário para ser exportado. Quer dizer, você não tem agroindústria. Você tem agrobusiness. As palavras dizem muita coisa. A agroindústria, ela é mínima. Você não consegue processar os produtos. O nosso agronegócio, que é tão cantado em verso e prosa, que é o que salva a economia, mas tudo que ele ganha, ele gasta. Ele tem que comprar implementos, ele tem que comprar defensivo, tem que comprar semente, tem que comprar máquina, tem que comprar tudo. E é tudo de fora. É tudo de multinacional. Aliás, não só de multinacional, de quatro ou cinco, né? Porque o mundo é concentrado. E quem vai dissolvar a produção também, são aquelas quatro tradings aí. Como é que é? É a Luísa Raifus da França, todas as outras são submetidas ao jurisdição americano. Então, aquela... É a BCD. Isso, a BCD. Uma é... Ah, eu esqueci. Essa do ar, eu esqueci. Não, mas não é a BCD. Exatamente, a BCD. Então, o D é a Luísa Raifus. Tem isso no duplo espaço. Se você botar aí a BCD, você vai encontrar o oligopólio que controla e desova. Portanto, tem o poder de botar preço na venda da produção agropecuária. Eu estou aproveitando para retomar o assunto. O trabalhador rural no Brasil, ele só vai ser incorporado. Ele vai ter que incorporar tardiamente aos direitos. Ele não é incorporado num primeiro momento, nos anos 30, embora vai haver tentativas de legislação o tempo todo para incorporar o trabalhador rural. Ele só vai ser incorporado por um projeto do Getúlio, já no segundo governo, que vai ser aprovado no governo João Goulart, que é o Estatuto do Trabalhador Rural, que é de 63. E a aposentadoria do trabalhador rural, que começa a ser pago não no regime militar, mas ela é expandida pela Constituição de 88. Foi a maior distribuição de renda da história do Brasil. A Constituição de 88 de garantir um salário mínimo para todo o trabalhador rural, independentemente de ter contribuído. Aqueles que tentaram tirar agora na reforma da Previdência, ele vai deixar... E essa aposentadoria do trabalhador rural, qual foi o sucesso, um dos sucessos do governo Lula, do governo Dilma? Era o consumo nas pequenas cidades. ela é fundada. E a maior distribuição de renda era mais do que o Bolsa Família, era aumentar o salário mínimo, porque também aumentava a providência. Então, o velhinho podia ir lá comprar mais coisas, ou dar mais dinheiro para os filhos, ou para os netos, e assim por diante. Quer dizer, você tem... De novo, é tudo um sistema. A gente estruturou um sistema. E esse sistema, desde o Fernando Henrique, que se acelerou a partir do Michel Temer e do Bolsonaro, está sendo destruído de uma maneira violenta, rápida, e não está se colocando nada no lugar. O Paulo Guedes, ele está com pressa. Por que ele está com pressa? Porque ele vai pegar o dinheiro e vai embora. Ele quer fazer o mais rápido. Ele já falou, mas ele já falou, olha, quando acabar a coisa aqui, eu vou embora para os Estados Unidos. Vai embora. Ele não está nem aí para ficar aqui. Ele não vai ficar aqui. O Barroso, os filhos dele, estão fazendo graduação em Direito e Rávida. Não podem exercer a profissão no Brasil, na volta. Então, já está planejando. Ele já tem o apartamento lá que comprou como offshore. Vai ficar lá e vai ver os filhos, os netinhos lá. O planejamento de vida das pessoas é lá, Gilberto. É que o problema do Barroso é outro. É o problema dos nossos colegas da advocacia, mas não só. Também tem médicos. Já são profissionais liberais que vivem num determinado status e acham que fazem parte da elite ou da oligarquia. E não fazem porque eles não têm bens ou riquezas o suficiente para fazer parte. É difícil, não é? Eles podem ser ricos, mas não têm terra, eles não têm imóveis na quantidade suficiente para dar aquela estabilidade financeira que a elite de verdade tem. Então, o que acontece? Eles são servos dessa elite, eles trabalham para essa elite, mas dependem deles. O dinheiro desses caras, do Barroso enquanto advogado é enquanto ele é enquanto advogado. Ele deixou de advogar, esse dinheiro vai começar a diminuir porque ele não tem de onde tirar. Ele não tem uma fazenda, ele não tem uma trading, ele não tem uma indústria. Olha aí, a esquina da trading do oligopólio que você também falou com o nosso campo e com o imperialismo jurídico comercial dos Estados Unidos, um furo que a gente publicou aqui. Ele não é o dono. Olha só, então, as formas, as velhas perdas internacionais como o Lava Brizola, você falou, a gente tem um oligopólio no fornecimento dos insumos, o defensivo, o fertilizante, a questão do preço da energia e derivado de petróleo que pode também extrair a renda do negócio, a gente viu, a questão do frete, etc. Então, o maquinário, etc. Tudo ali, até o financiamento, tem muitas maneiras de você extrair a renda do campo brasileiro e o pessoal tem o cérebro do mesmo gado, o mesmo gado que ele cria, enfim, deve ter uma contaminação ali, uma osmose de capacidade cognitiva. Mas aí também tem o oligopsônio, na saída, o ABCD que a gente mencionava ainda agora, que também vai conseguir extrair a renda baixando o preço. Então, tem esse artigo que a gente publicou em 18 de novembro de 2018, Estados Unidos barra Lava Jato. Depois da carne, a soja brasileira e a China são alvo de guerra econômica. E aqui, a gente mostra que o, recuperando inclusive um documentário da TV francesa, daquele programa excelente, chamado Casting Investigations, já recomentei várias vezes, que a gente ficou falando do mundo podre, das finanças globais e tal. E eles mostram que o Blairo Maggio, nosso então, quando entrevistam ele no Brasil, então ministro da Agricultura do governo do Michel Temer, ele cometeu um pecado gravíssimo e entrou nos Paradise Papers. Paradise Papers que passaram pela inteligência americana sabidamente, documentamente, eu vi, e está no programa, eu botei o link aqui, o ministro de Estado da França, das finanças, e lá e falar Panama Papers e Paradise Papers vieram da inteligência americana, não sou eu que estou dizendo, o ministro de Estado da França naquele momento falou ao vivo na televisão. E aí, você veja, o cara quis fazer uma trade, quis romper com esse oligopsono, Gilberto, então ele quis verticalizar a questão de, pô, estou plantando a soja, o cara, em vez de a grana ficar para mim na venda, o intermediário está arrancando tudo, então a gente tinha o tal do ABCD, você deu um control, então vai lá em duplo espécie e coloca soja trading, você vai chegar a esse arquivo, aí você dá uma busca aqui, ó, Dry Fuse, Dry Fuse, ó, cadê, Louis Dry Fuse é a francesa, cadê a outra, Dry Fuse, peraí, tá, pá, 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 olha só, tem a Cardio, né, que era, é argentina, você vê que, essa coisa de eles querem se desnacionalizar não é só, é uma praga na América Latina inteira, então olha só, tá aqui a, cadê, meu Deus, tinha botado, aqui ó, peraí, já tinha separado, ora, peraí, se eu botar Bung, Bung vai achar, peraí, Bung, achou, então o ABCD é o seguinte, a tal da ADM, Bung e Cardio, elas todas são americanas, então todas elas estão submetidas à jurisprudência dos Estados Unidos, elas fazem então a intermediação da venda, por exemplo, da soja brasileira para ir para a China, se os Estados Unidos em algum momento falarem para ADM, Bung e Cardio, para ir, dar uma atrasada nas entregas para a China, nessas disputas que a gente vê de estratégicas, elas não tem como se recusar, elas estão sob a jurisprudência americana, e a Louis Dry Fuse, que era a francesa, que é a única que não está na jurisprudência americana, e que fez a associação constituir uma joint venture com o Blyro Maggi para permitir que ele verticalizasse, apareceu a joint venture deles no Paradise Papers, Panamá Papers, lá no Parácio Fiscal, é só eles, os concorrentes, o Cardio, que a Bund, inclusive, começou na Argentina, era um grupo argentino, aí depois mudou a sua sede social para o Brasil, e agora já mudou para os Estados Unidos, então eles querem ter o controle, a alavanca de ameaçar uma grande fama neurose, é uma das mais importantes armas que os Estados Unidos podem usar contra a China, que é um grande, maior importador líquido de alimentos, então você vê aqui todo o jogo geopolítico, e por isso que a inteligência americana vazou no Paradise Papers o nome do Blyro Maggi e a associação com a francesa Louis-Dreyfus, naquele momento, e o repórter vai, inclusive, entrevistar o Blyro Maggi no Brasil, fica a recomendação quem quiser ver isso aí depois da documentação, de como tem essa questão do imperialismo jurídico, comercial, que inclusive se manifestou na nossa Embraer, que saiu aí noticiado na sexta-feira passada, que as condições precedentes no contrato não teriam sido cumpridas e por isso a Boeing não ia mais adiante, aí o diretorias se acusam reciprocamente e tal, tem várias hipóteses aí, né, Juventus, a gente até conversou sobre isso, a primeira que você coloca é objetiva, essa é uma hipótese concreta, ele já estava sob intervenção com os famosos auditores americanos que você mencionou aí, já estavam há anos, desde que foi descoberta pelo DOJ lá dos Estados Unidos, a corrupção na Embraer e tal, já estavam sob intervenção, estratégia comercial, fornecedores, termos de contratos com fornecedores de informações que você não tem que passar, não pode passar para os seus concorrentes e tal, qual que é a sua network para vender e tal, tudo isso já estava com um escritório de advocacia que é praticamente uma PPP com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos que é com o interesse geoestratégico e geoeconômico dos Estados Unidos, aí não bastante isso, obviamente quando foi ter a fusão você tem que abrir os dados, as contas e tal, então os caras viram tudo, os planos de engenharia e tal, quem que é bom para contratar, quem que não é, tirar e tal, e aí agora, se de fato não for adiante, já pegaram as informações comerciais relevantíssimas, agora eu fiquei cético achando que a massa falida da da Boeing, porque é disso que se trata de fato, não teria por que abrir mão da carteira contratada já, de fornecimento dos super-raia, aviões cargueiros KC-390, cujo desenvolvimento foi totalmente financiado pela sociedade brasileira, pelo Estado brasileiro, e aí no final, eu falei isso na sexta, está esquisito, esse caminho abrir mão desse negócio, Portugal já contratou, vários países da Europa já contrataram e tal, a Embraer tem em caixa, o dinheiro quase que paga, as ações, eu acho muito esquisito, essa perspectiva da Embraer, então não é desfavorável como é da Boeing, com aquele desastre lá, do avião, e a coisa geracional, dos engenheiros estarem todos quase na beira da aposentadoria, e fora isso, a diminuição da aviação comercial, civil, não, a Embraer tem muito jatinho, que o jatinho é o que o pessoal vai até preferir, quem pode andar mais de primeira classe vai jogar um financiamento no BNDES, como o Dório, o Hulk e tal, para comprar um jatinho, ou então vai também o cargueiro, pelo contrário, olha como a gente viu a importância do avião cargueiro nesse momento, que traz a máscara, o respirador, então não há nenhuma perspectiva disso, eu fiquei desconfiado e aí realmente no dia seguinte ele falou, não olha, ainda vai acertar desse divórcio, sei que vai ter divórcio, mas a parceria, parceria, no cargueiro está mantida, em qualquer hipótese está mantida, eu já achei, e aí o Piero Laine trouxe um dado adicional que falou, poxa, mas eu lembro lá atrás que o pessoal falou que boa parte aí desses 4 bilhões da ação e tal, era do BlackRock, aquele fundo, então ele era ao mesmo tempo acionista da Embraer, acionista da Boeing, ia só, pum, fazer uma troca da titularidade das ações que era em grande medida isso, e aí eu falei, olha, eu estou achando que quando os caras negociaram lá e depois chegou esse número, a Embraer valia no mercado 19 bilhões de reais, hoje, com o derretimento de Brasil, da Bolsao está valendo 6, sendo que a perspectiva dela não piorou muito, é só a questão da aplicação aí, coronavírus e tal, a expectativa também aquela de rebaixar o valor dos ativos brasileiros, eu falei, eu estou achando que eles querem na verdade diminuir o que eles querem dar para a Embraer, e aí você falou, no mínimo, eles já levaram os segredos comerciais, no máximo, é diminuir ainda o que eles vão fazer, então, quando a gente fala, é mais um exemplo dessa história do imperialismo judiciário, jurídico, comercial dos Estados Unidos, inclusive vai ter que ter livro Gilberto Bercovitch, me falta agora o primeiro nome dele, é Pierre Routy, era um executivo da Alston, campeã da indústria pesada francesa, era o representante comercial na Ásia, então vendia aí trilhos, trens, locomotivas e tal, aí os Estados Unidos cresceu o olho, falou, esse negócio aí ajeta, a mal das pernas, General Electric e tal, quero pegar essa daí, então, pegou, prendeu, ele, era da diretoria da administração, prendeu, botou no presídio federal junto com o traficante mais barra pesada, daquelas gangues todas atuadas, a gangue latina, a gangue do negro, a gangue do não sei o quê, o cara, imagina, o cara frequentou as melhores escolas da França, da elite, e a França é uma sociedade, é revolução, liberdade, igualdade, fraternidade, vírgula, é uma sociedade super estratificada, que você tem aquela elite, que o pessoal vai para a ENA, a Escola Nacional de Administração, aí é colega, aí um vai para a política, o outro vai para a direção de empresas e tal, então, bacana na França aquela pessoa que cresceu só em lugar bacana, histórias de ascensão não são tão comuns na França, ao contrário do que pode se pensar no país que passou por aquela experiência revolucionária. Esse sujeito, então, a almofadinha, é colocado lá com os traficantes mais barra pesada, no presídio de segurança máxima federal dos Estados Unidos. Aí, acusam, ele é preso, mas o restante da direção também é acusado, e os acionistas lá, tá no topo e tal, aí o pessoal fala, aí isso já desvaloriza a empresa, permitindo uma aquisição hostil, e para incentivar, falando, olha, se você não vai me apoderar da França, aí eu vou pedir uma extradição, vou pegar você e tal, e então, a diretoria começa a trabalhar pela absorção da empresa pela General Electric, mesma coisa na Embraer, os diretores todos eram acusados, aí chegaram a acordo o tal da leniência, e aí acordos, eu não sei se, no nível individual, o que foi presado, mas a direção começou a trabalhar, direção, acionista, não, não, a gente quer ser absorvida pela Embraer e tal, porque é a garantia de que não vai haver a persecução penal desse sistema americano, e aí no final, Gilberto, eu relatei isso numa postagem, a União Europeia não queria essa desnacionalização, des-europeização da Áustria, eu falo, não, mas se está com um valor de mercado baixo, e está sendo suscetível de uma aquisição hostil, então, vamos, vamos, vamos a um campeão europeu com a Siemens, alemã, que até que era concorrente, elas se casam, não, a Angela Merkel falou, não, eu abro a carteira, vou financiar essa reestruturação aí, naquela altura era o François Hollande, não, eu vou abrir a carteira também, Bruxelas, vamos pegar os nossos fundos e tal, aí misteriosamente, depois de tudo armado, a engenharia, a Siemens falou, não estou mais interessado no negócio, deixa, deixa, deixa para a GE e tal, não sei o que, aí eu imagino, ninguém me falou, mas eu imagino, que o mesmo Departamento de Justiça dos Estados Unidos tinha falado, vem cá, a Siemens está querendo levar no lugar da GE, olha aqui o dossiê Siemens que a gente tem preparado, deve ter chegado aquela lista telefônica de corrupção da Siemens pelo mundo, inclusive uma já bem documentada na Argentina, no governo Menem, porque isso chegou a, né, tribunais arbitrários internacionais em arbitragem de investimento, e falou, olha, a próxima é a Siemens, de repente a GE aumenta e tal, tem certeza que quer brigar com a gente? Eu acho que isso que desincentivou, e aí realmente a Alstom foi absorvida pela GE, eles prometeram, não, não vamos fechar nenhuma fábrica, tudo mentira, já esperaram só o prazo, acordaram, já fecharam tudo, demitiram todo mundo e tal, e é assim que funciona o Gilberto Bercovich, os Estados Unidos usam o, imagina, o país da Lava Jato, a gente falando, aí nossa indústria pesada, nossas empreiteiras, eles usam, o meio jurídico é parte do arsenal militar americano, não, Gilberto? É assim, isso já vem de outros períodos, tem um livro até interessante, isso aí que se chama Gardner, se chama Legal Imperialism, que é dos anos 80, esse Gardner o que ele era? Já dos anos 80. Já dos anos 80, por quê? ele era um professor, não sei se de Harvard, de onde ele era, ou de MIT, e que ele trabalhou na ajuda, nesses programas de ajuda, de cooperação acadêmica, nos Estados Unidos, com vários países, inclusive o Brasil, e que na verdade era o quê? Isso desde os anos 50 e 60 na África, e no Brasil isso começa nos anos 60, depois do golpe, vem no Rio de Janeiro, ele tem uma tentativa de criar um curso jurídico moldado no modelo americano, quem vem é um professor, chama David Trubach, um professor que é de Wisconsin, e que estuda desenvolvimento, direito de desenvolvimento, ainda é vivo até, eu já o conheci, teve um evento aí, e ele é simpático até. Costumam ser, é melhor até para desempenhar a função. E eles tentaram montar, não deu certo, e esse projeto, e o Gagin vai criticar esse modelo, porque era um modelo de impor o direito americano, os interesses americanos, nesses países, para formar gente já vinculada a esses modelos. Esse curso do Brasil, que falhou no começo dos anos 60, logo depois do golpe, ele vai ser retomado nos anos 90, e ele vai formar, e vai ser incorporado por uma instituição famosa de ensino no Brasil, que leva o nome de um ex-presidente, apesar de ser contra ele, não vou mencionar mais quem é, mas enfim, que é baseado nesse projeto. Inclusive o Trubach é um autor a todo tempo, ele veio para a inauguração, ele é constantemente chamado para eventos, congressos, pessoas vão estudar com ele lá nos Estados Unidos, ele indica para bolsas, para auxílios, para colegas dele também, se eles virem de orientadores, ou tutores, enfim, é um projeto que na verdade continuou. Lógico, não é o meu igualzinho, mas a ideia é a mesma, a ideia é de você influenciar pessoas dentro de determinados modelos, então você forma o sujeito num modelo, e é óbvio que para ele é mais natural atuar, ele vai ter contatos nesse mundo, ele vai se estruturar nesse mundo, para ele é muito mais fácil, no mundo jurídico isso é muito comum, a gente vê isso direto, os nossos colegas, os deslumbrados, eles não estão preocupados com as consequências do que eles fazem, e são preocupados em fazer uma boa negociação, em fazer o que é melhor para o cliente deles, e assim por diante, eles se limitam nesse sentido. Em ser convidados para os que é um vescote acadêmicos aí na Europa e nos Estados Unidos, a gente tem várias capturas, né Gilberto, então tem a captura cultural que você falou já na formação, só que o neoliberalismo é bom, funciona, e o módulo de organização das instituições e do direito em geral americano é o melhor, você tem que fazer isso, aí você tem a captura fisiológica, a porta giratória, um dia você está na organização internacional, no governo, outro dia você está na advocacia, você está na autoridade monetária, você está na magistratura, e depois pula para fazer as palestras, então nem precisa pular mais, porque agora você faz a palestra mesmo sendo procurador, mesmo sendo juiz, como Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol aí com as suas palochas, por exemplo, ou você tem também a captura penal, também ameaça, desse tipo que a gente viu aqui, a referência do livro, já documentando essa experiência do executivo francês, eu mencionei nesse artigo aqui, publicado, lá no Duplo Escreve, é só Telecatch Boeing versus Embraer, entenda a real dessa jogada, e aí a referência bibliográfica é a armadilha americana, Le Piede American, de 2019, de Frederic Pierre Routis, se quiser pegar como escreve, é só ir nessa publicação, mas aí você vê, por exemplo, também, há quem diga que a competência, por causa da Lava Jato, foi atraída para Curitiba, em vez de ser do Rio de Janeiro, onde é a sede da Petrobras, porque justamente o Sérgio Moro, alguns procuradores, teriam alguns esqueletos no armário deixados da época do Banestado, lembrando que isso aí saiu no jornal O Globo, quando o Dario Messer apareceu do nada, e tal, apareceu assim, não, Dario Messer é monitorado pela inteligência, diferentes agências de inteligência americana há 20 anos, no Globo, eu já dizia, eu dizia dois anos antes, mas saiu no Globo dizendo e tal, então a inteligência americana conhece bem como é que foi o Banestado, se deixou de haver persecução penal, se foi feita uma peça inepta, se teve uma inércia para deixar para escrever coisas, se conje de alguma autoridade ofereceu serviço advocatício a quem o conje ia fazer alguma diligência depois e tal, os americanos sabem há 20 anos dessa história daí, então tem a captura cultural, a captura fisiológica com a porta-geratória e por último, a captura do xadrez de Huberto Pecovich. Gente, vou dar outro exemplo, voltando para a questão do trabalho, como as pessoas são presas a determinados modelos estrangeiros, a questão da organização sindical no Brasil, sempre foi uma série de disputas sobre a organização sindical, mas a partir dos anos, final dos anos 70, começo dos anos 80, toda uma série de autores que vão ser a direita sindical, organização coletiva do trabalho, ligados muito ao que vai ser depois a CUT, que vão defender um modelo de pluralismo sindical, de pluralidade sindical, baseado no modelo italiano, que na verdade é o modelo alemão, que é cópia do modelo alemão. Não, porque o pluralismo sindical é o que vai ter a democracia, é verdadeira a democracia sindical, é o que vai permitir que o trabalhador possa manifestar a sua opinião, etc, etc, etc. Dentro desse contexto, qual que é o problema dessa visão? Ninguém, em princípio, é conta que tem a pluralidade, lógico, só que eles esquecem que na Itália e na Alemanha, primeiro, todo sindicato tem por trás partido político, é impossível desvincular sindicato de partido político, não existe sindicato técnico neutro, não é uma agência, nem agência, não é uma ilha isolada de tudo, mesmo sindicato que não seja ligado a partido, é ligado a algum interesse, às vezes da igreja, às vezes de uma associação, tem sempre interesses vinculados à atuação trabalhista, à atuação sindical, geralmente são partidos políticos. Na Alemanha e na Itália, você tem um partido de esquerda forte que controla a maior parte dos sindicatos, que era, no caso da Alemanha, o Partido Social Democrata, no caso da Itália, era o Partido Comunista. E você, óbvio, tem sindicatos da democracia cristã na Alemanha ou na Itália? Tem, só que eles estão em menor número e se tivesse alguma disputa, tudo bem, ela fica dentro daquela disputa SPD, CDU na Alemanha ou da disputa democracia cristã, comunistas na Itália, que já era disputa política tradicional. Exato. que seja poucos partidos fortes. Eles querem trazer esse modelo e essa é a arrogância deles, achando que no Brasil seria possível ter essa pluralidade sindical e que teria um único partido de esquerda forte. Quando isso nunca existia, na verdade existiu, entre 45 e 64, que era o PTB, que era o Partido Trabalhista, e na clandestinidade o Partido Comunista. Então, se você quisesse implantar esse modelo entre 45 e 64, até poderia ter funcionado, porque você tinha uma unidade de ação, você tinha uma unidade de interesse. A partir do final dos anos 70, não tem isso mais, você tem uma explosão de interesses, é que a arrogância deles achando que o partido ao qual eles eram ligados, que é o PT, seria o grande partido de esquerda e seria praticamente o único partido de esquerda. E é só que esqueceram desse detalhe, que por mais que o PT até possa ter sido hegemônico, ou ser hegemônico em determinados momentos da esquerda brasileira, ele não é o único. E os interesses sindicais são inúmeros. E tem outros partidos, tem partido trabalhista, tem partido comunista, partido socialista, fora os partidos de direita, ou social-democrata como o PSDB, liberais, tem igreja católica, tem as igrejas evangélicas, tem uma série de outros interesses que caso seja aprovada essa pluralidade, que a CUT continua defendendo, é a única central sindical que defende, essa aqui é uma proposta de emenda que está no Congresso, patrocinada aí, estão para patrocinar o governo, eles estão elaborando para encaminhar o Congresso, acho que ainda não foi encaminhada, vai ser um desastre, porque aí o sindicato desaparece de vez como poder negociador. porque ao invés de ter um sindicato, o sujeito vai ter 30, 40, 15, 10, não importa, mas os trabalhadores vão estar fragmentados, esse é o ponto. E aí você vai ter que começar a ter disputa de sindicato, está como disputa de clube de esquina, a minha mensalidade é mais barata, ah não, você ganha uma ingressa para o cinema, você ganha uma cesta básica se você se filia ao meu sindicato. A live que a gente faz, tem o Rodrigo Maio e o Fernando Henrique, a deles não tem. É, exatamente. O Rodrigo Maio é nosso amigo, o deles é o Lula, o Lula é meu amigo, o dele é o Ciro, o Ciro é meu amigo, o meu amigo é o pastor tal, e assim vai. Quer dizer, aí o trabalhador perde muito no poder de negociação. Lógico, os nossos sindicatos não são nenhuma maravilha, aliás, não são mesmo e perderam a representatividade até pela sua falta de atuação nas lutas em defesa dos direitos. mas a gente tem que pensar num modelo que garanta o poder de barganho, o poder de força e de pressão dos trabalhadores. Claro. Para, de novo, poder reorganizar o trabalho. Se a gente, de novo, eu vou insistir nisso, se não reorganizar o mundo do trabalho, não tem como reorganizar a economia. Isso vale para a indústria, isso vale para o shopping center, isso vale para a loja, isso vale para o supermercado, isso vale para tudo. Então, você não acredita naquela história que a demanda, que a oferta gera a demanda? Não, acho que desde o Keynes ninguém mais acredita. Só tem uma, engraçado, quando o Paulo Gala estiver aqui mais uma vez, eu vou perguntar para ele, se tem um mercado, que eu acho interessante, que é o próprio livre mercado esse, em alguma medida, que é o mercado da droga. Por quê? Você tem a diferença das substâncias que são oferecidas em determinadas áreas geográficas, que é pela oferta. Então, graças a Deus, no Brasil, não tem opioides, não tem heroína, porque isso traz toda uma questão de saúde pública, da pessoa se injetar. Inclusive, foi algo chocante, mas que o pessoal aqui lida bem. O que você faz na pandemia, no confinamento, para o viciado conseguir a dose de heroína? Os hospitais de Genebra e de Zurique estão fazendo delivery, delivery de heroína, gente. A pessoa liga e fala, olha, está aqui, começa a se coçar, que é o pior de pessoa e começa a se coçar. Traz aqui e tal, não sei o que, e é muito deprimente de ver assim, eu vou falar, ai, você é um moralista e tal. Não, pode ser, eu sou cristão aqui, eu me conheci. Então, assim, não há como alguém dizer que alguém que usa um opioide é assim, ah, é a realização máxima daquela existência. Então, chega o verão, esse pessoal para de botar casaco. Aí você vê as pessoas naquele estado, assim, físico, já muito degradado, nas regiões centrais aqui, então, são pedindo dinheiro, dá pra dizer, aí você vê aquele braço todo picado de hematômica, as pessoas muito brancas, e tal. Ai, eu, assim, eu até me distancio e tal, e a vez que mais me deprimiu isso aqui na Europa é muito comum. Então, quando eu fui morar em Barcelona, né, uma vez eu voltando de uma noitada, vi lá um jovem bem vestido e tal, ainda não estava nesse fim de linha, mas quase, porque já estava sentado numa sarjeta, ali no meio fio, na guia, como fala em São Paulo, sentado, se injetando assim, e isso me choca muito. Mas aí você vê, aqui tem essa oferta que o pessoal usa. Então, a oferta é... Aí eu falei, mas por que que não chegou no Brasil? Por que que o pessoal não quer? Porque a onda é diferente. Então, aquela coisa assim, falar um substitui, não substitui, o opióide deixa a pessoa calma e tal, a droga doce. Ah, a cocaína é o contrário, sua cheira fica loucona, elétrica e tal. Por que que não chega, não há pessoa querendo ficar lá no Brasil? Não tem, mas foi decidido por quem é oferta e que não vai ofertar. E aí, então, ela que faz a demanda e o pessoal fica loucão. E aqui tem, é mais o opióide e tal, blá blá blá. Então, é o único mercado em que eu vejo a oferta e determinada demanda. Não sei se... Não é livre mercado. Porque, na verdade, os traficantes têm suas áreas territoriais e eles restringem. Às vezes ele não quer, ele acha que não vale a pena ou ele não quer aquele concorrente ou aquele produto. Não é um livre mercado. É verdade. Aí você é suposto estar equivocado. É verdade, totalmente errado. Não é um livre mercado. Ele não... Quer dizer, eu vou falar, ele não é estatal, não tem regulação estatal. Mais ou menos, já estamos aí no evangelistão do pó. Aliás, Gilberto, teve gente que falou assim, que o Brasil, não sou eu que estou dizendo, eu li isso nas redes sociais, que o PCC destituiu a nomeação da milícia para o comando da Polícia Federal do Brasil. Teve gente, aliás, teve até deputada fazendo esse tipo de associação. Então, realmente, o negócio é em outro nível, Gilberto Bercovitch. Ah, não, mas em qualquer lugar. porque, vamos lá, lógico, eu não sou nenhum especialista na área de drogas, não é disso. Mas é óbvio que como é algo que movimenta muito dinheiro, então tem muito poder, tem relações íntimas com o poder. A gente, e aí, vai ter seus infiltrados, seus inseridos, aqueles que protegem, aqueles que garantem, aqueles que atuam em favor, né? Isso não é só no Brasil, isso é em qualquer lugar. Lógico, o Brasil, as coisas podem até degringolar mais, ou ficar mais explícitas, talvez, devido à destruição de tudo que a gente está vendo. Mas isso é em qualquer lugar. Na verdade, a droga, ela não é estatal, inclusive, bem entre aspas, né? Porque tem proteção, tem garantia, tem uma série de políticas públicas em favor desse mercado. O que ele é, ele é ilegal, enfim, por uma determinação do código penal, né? Que, mas foi uma decisão do legislador que isso fosse criminalizado. Claro. E aí, tem esse debate, criminaliza, descriminaliza, e aí tem os especialistas que vão saber os argumentos melhores do que eu. Não, só para deixar claro, isso me choca, mas eu sou a favor da política de redução de danos, de você ter as salinhas aqui. Por que que está tentando ter o delivery? Porque, em geral, você tem uma salinha com uma enfermeira que vai ficar dando assistência, vai te entregar a seringa, isso é na Suíça, mas tem outros países de Portugal também faz isso, vai te dar a seringa para se certificar de que você não vai ficar usando a mesma, de que você não vai ter uma overdose e tal, e do ponto de vista de saúde pública, por mais que choque algumas morais, e me choque ver a pessoa lá toda picada, é justificado. Então, só para dizer, eu fico chocado na minha individualidade, mas politicamente eu entendo que isso é o correto, mas vai ter pessoas que vão divergir, obviamente. Em Portugal, na Holanda, tem relações políticas, tem o seu sucesso, quer dizer, aí tem os mais variados argumentos, mas o ponto é esse, não é um mercado livre. É, evidente. É isso aí. Exatamente. Gilberto Bercovitch, queria agradecer imensamente a sua presença aqui hoje, queria diria para você ir pensando em considerações finais nesse primeiro de maio, para talvez a gente voltar mais cedo do que tarde a um primeiro de maio, mas infelizmente a gente está vivendo o primeiro de maio, mas quando você pensa aí, olha só, eu queria registrar um elogio, tem gente que fala assim, ai, eu não gosto quando você mostra elogios que você recebe, mas galera, assim, eu sou o desaguador, como inclusive eu registrei no texto, mas eu queria mostrar aqui um comentário que foi deixado na nossa transmissão do YouTube de ontem, cadê? Está aqui, está no meu Facebook, mas também está no próprio Duplo Expresso, deixa eu ver aqui, vou mostrar o Duplo Expresso, é melhor, vai reforçar, não depender de rede social estadunidense, então espera aí, está lá, está aqui na tela o nosso site, com a postagem do programa de hoje, primeiro de maio, Rodrigo de Maio, é dia do trabalho mesmo, que a gente teve a discussão aqui, começando com o Paulo Gala e o Elia Jabu, e agora estamos concluindo a nossa conversa com o Gilberto Bercovitch, aí olha só, ontem eu publiquei, aliás, agradecimento público ao pessoal da redação, o coletivo que se formou, que está superativo, na publicação de artigos, olha aí, ontem, eles publicaram três artigos, e eu publiquei um, e eu até fui dar parabéns para eles, Gilberto, no fim do dia, lá no grupo de trabalho que a gente tem, no Telegram, não é à toa, aliás, eu estou aqui igual a tela da Bloomberg agora, Gilberto, a gente fica no cantinho conversando, e no outro Telegram, é de propósito, vá para o nosso canal, no Telegram, primeiro link na descrição do programa, onde você estiver, onde quer que você esteja assistindo esse sinal, porque, olha só, além do programa, você ia ser avisado, sei lá, começou live, com Gilberto Bercovitch, você também seria avisado, toda vez que essa equipe maravilhosa aí da redação, publica os seus artigos, diversos artigos que publicaram, inclusive ao longo do dia, se você não quer esperar o dia seguinte para eu falar o que foi mais importante, os comentários que eu faço nas redes sociais, os mais importantes, como você vê aqui, inclusive, a escalação do programa, avisei ontem à noite, você vai ficar vendo nesse canal no Telegram, reforça aí, temos já quase 4.500 pessoas, vamos ver se a gente completa essa marca aí por esses dias, mas olha só, você fica vendo os artigos aqui, então, que está sendo importantíssimo o trabalho desse pessoal de curadoria do relato, das pessoas aí, de setores populares que estão sofrendo com a pandemia, e também a gente vem destacando bastante a luta dos profissionais da área médica, então, médicos, enfermagem e equipe de auxiliar em hospitais, então, ontem colocaram a questão de uma tragédia na fronteira amazônica, eu não tive tempo de ler ainda, vou ler, e três artigos desse, sobre o AQI, linha de frente, depoimento de uma médica anestesista de Bento Gonçalves, esse aqui eu estou curioso para ler, por quê? a gente não está ouvindo ainda muito de drama na região sul, então, eu quero saber como é que está na região sul, na Amazônia, a gente ouviu mais a área urbana, que é Manaus, mas como é que está na nossa já, tão complicada, a área vão ter isso, então, são depoimentos que você não vê em mais lugar nenhum, inclusive, Gilberto I, que, como eu comentei ontem com a Angélica Lovato aqui, a gente antecipou três dias o que depois saiu no Jornal Nacional, que era a explosão dos números de mortes indeterminadas em domicílio no Rio de Janeiro, porque um profissional da Secretaria Municipal da Saúde tinha dado essa dica para a gente, a gente publicou no sábado, o Jornal Nacional foi só na terça-feira, porque o pessoal não quer que lance o Covid, aliás, Gilberto, comenta essa questão aí de seguro, você quer dizer direito econômico, vamos lá, porque tem aquela cláusula que eu cansei de botar da força maior que a gente nem pensava naquela porcaria, a gente está fazendo com picola, dá em caso de força maior, em caso fortuito, força maior, aí a gente bota uma lista não exaustiva, e bota em caso de guerra, em caso de que é o meteoro, em caso do tsunami, em caso de pandemia, aí não paga e tal, e aí as pessoas começaram a ficar desesperadas, não lança, não lança coronavírus como causa amor, senão a pessoa não ganha o seguro de vida, aí alguns falam, ah, é só bacana que tem seguro de vida, isso aí, o pessoal da classe média, média para baixo, não tem. Gente, eu quando comecei, já com 20 anos, a ser estagiário, não sei se é toda a banca de advocacia, mas era o caso no Pinheiro Neto Advogados, que foi uma grande banca quando foi começar a ser estagiário, eu tinha um seguro de vida, quando eu entrei lá, é que a pessoa não lembra, ah, leva a carteira de trabalho, faz um seguro vagabundo, deve ser uma coisa, menos que um salário mínimo, de repente, mas de preencher, quem era beneficiário, então, a pessoa nem sabe, então, alguma coisa tem, vai ter, e aí, de fato, e até um vídeo viralizou, os bolsonaristas fizeram viralizar, Gilberto, não sei se você chegou a ver, de uma senhora lá no Nordeste, muito nervosa, gritando, porque ela ficou revoltada, que a médica lançou, como causa da morte da mãe dela, coronavírus, e ela queria, porque queria que trocasse, trocasse, não, quero que ela, que ela era, quero que conste que ela era cardiopata, foi uma falha cardíaca, enfim, eu não sei, pode ser que naquele caso não fosse coronavírus, não fosse, mas por que ela estava tão revoltada, exigindo que a médica trocasse, qual era o empenho dela, eu acho que é relacionado a essa questão aí, do temor, mas, me disseram que as grandes seguradoras do Brasil, teriam feito uma declaração, de que apesar de nós após o seguro, constar essa história, de que em pandemia, eles não pagariam, o seguro, que nesse caso, excepcionalmente, eles não fariam isso, mas enfim, uma coisa que falta, outra coisa que faz, é melhor, o certo do que o duvidoso, eu não sei se tem essa atuação, mas então, se tem essa, esse desconforto do pessoal, alguma razão tem, e o relato do SAMU, passado, é que eles têm medo, de não receber o seguro de vida, por conta disso, então, são coisas que a gente está antecipando aqui, com essas publicações, e eu recomendo fortemente, que você, para não perder nada, não só tenha o hábito de ir ao site, do Pespeço.com, mas, facilitando a sua vida, porque a gente sabe, como é que é, a inércia, vá para o canal, no Telegram, que você vai ter a notificação, então, por isso que durante o programa, eu fiquei igual a tela da Bloomberg, com essa janela do Telegram, do lado, mas olha só, eu queria falar da minha publicação, que eu fiz nas redes sociais, mandei lá, para o canal no Telegram, e depois eu vim para o site, que foi essa aqui, olha, eu fiquei tocado mesmo, tocado, Gilberto, pelo comentário, eu, no programa que ontem mostrei, o vídeo, dos caminhões frigoríficos, chegando na região mais carente, do município do Rio de Janeiro, favela de Acari, e adjacências, porque, não tinha como, dar vazão aos corpos, que estão sendo fabricados, industrialmente, no hospital municipal, que atende, aquele, aquela área, aquela área, aquela área do perímetro urbano, suburbano, inurbano, enfim, aí, uma pessoa de lá, comentou algo que me tocou profundamente, e aí, alguns de vocês falaram, você está se auto elogiando, não, eu estou, pode ser em alguma medida, mas, em incidental, na verdade, eu quero constatar, a importância do trabalho, dessa rede, dessa comunidade, que se reúne aqui, porque, eu não sou vidente, eu não estou, eu não estou, na Pavuna, eu não estou, na favela de Acari, foi a rede do Duplo Expresso, que possibilitou, que eu fizesse isso, então, aqui, a postagem que eu coloquei, eu tenho o print, eu botei o print, do comentário, deixado no YouTube, ao qual eu agradeço, e faço questão de ler aqui, ele pergunta, como pode, e aí, eu dei como resposta, honestidade intelectual, humanismo, barra empatia, disposição para trabalhar, demais, e aí, não é apenas, porque o Brasil, é o Brasil, está passando, é porque eu sempre fui obsessivo, com o trabalho, em tudo que eu fiz, os escritórios, estão de prova, Gilberto, quando eu passei aí, eu sempre era o que faturava, meu salário era uma merda, mas eu era sempre, o que faturava mais, nos grupos e tal, porque eu sempre fui obsessivo, com o trabalho, então, tem isso, também, outra coisa importante, disposição para cortar na carne, principalmente, quando tem carne fraca, demasiadamente fraca, e, e, e o principal, uma rede, sensacional, de milhares de olhos, chamada, Duplo Expresso, então, qual que foi a pergunta, que foi deixada, na sessão de comentários, do programa de ontem, lá no YouTube, como o Romulo de Maia, consegue fatos, de várias regiões do Brasil, e mais, até casos locais, da periferia, da Baixada Fluminense, das áreas carentes, do Rio de Janeiro, de coisas, que só lançam em redes locais, e que a gente só sabe, no boca a boca, estando na Suíça, quando mídias, e mesmo canais do YouTube, até os de esquerda, e a pessoa colocou esquerda, entre aspas, ou não sabem, ou ignoram, deliberadamente, comentários, de todos esses fatos, que nem mesmo, Romulo, consegue colher, em cada estado, talvez, seja humanamente impossível, que sim, é, o que está sendo constatado, reforça, o que ele previa, sobre o impacto, do coronavírus, nas favelas, e periferias, o desastre, o desastre, o genocídio, o holocausto, do pobre, mais um holocausto, do pobre, que a gente está, observando no Brasil, quem quer observar, tem gente que quer negar, não quer ver, quer virar a cara, quer, enfim, relativizar, etc e tal, mas segue o comentarista, mas como o Romulo de Maia, consegue informações, vídeos, fotos, sobre, até a favela de Acari, na região mais carente, do Rio de Janeiro, e mesmo, como consegue saber, de favelas vizinhas dali, como Chapadão, Pedreira, Quitanda, até sobre a retirada de corpos, não no caminhão frigorífico, Gilberto, mas em carrinhos de mão, e outros, que é reprimida, nas ruas pela Recon, quando poucos do bairro, e das áreas fronteiriças, sequer sabem disso, aí eu coloquei o bis da resposta, então quais são os requisitos, para Romulo de Maia, que é meramente humano, só humano, um pecador, como eu fiz questão de reforçar, com o Dom Luizete, a vice-primeira de Caçador, na quarta-feira, a resposta é, honestidade intelectual, eu não botei aqui, mas uma busca obsessiva, também não é uma obsessão com trabalho, é uma obsessão com a verdade, humanismo, empatia, disposição para trabalhar demais, disposição para cortar na carne, principalmente quando é uma carne fraca, e uma rede sensacional, de milhares de olhos, chamada Duplo Expresso, afinal, na postagem que eu coloquei esse vídeo, o Gilberto, eu coloquei até o print, eu sempre faço questão de registrar, que não sou eu, por isso que eu sempre mostro, olha, foi a pessoa que me mandou, eu tenho obsessão em dar crédito, você nunca vê aqui, me apropriando de alguma coisa, porque é justamente para mostrar, você pode fazer a diferença, você pode fazer, olha, se envolve, se engaja, vai lá para o grupo e tal, que você faz parte, então eu sempre faço questão de dar crédito, e por isso que eu falo, por que você bota tanto print e tal, para mostrar como que o contato se faz, aí botei o print da pessoa, que é o diretor jurídico, Wagner chama ele, diretor jurídico de uma entidade que atua naquela região, que me falou a história do carrinho de Rolemã, de Chapadão, Pedreira, regiões das quais eu nunca tinha ouvido falar, Gilberto Bercovitch, nem quando eu morava no Rio, que dirá na Suíça, então, essa rede que se forma através das novas tecnologias, e que permite que quem tem honestidade intelectual, humanismo, não é um sociopata, disposição para trabalhar, disposição para cortar na carne, e que serve como, e eu coloquei aqui, obrigado Pablo, foi o Pablo Roberto que deixou esse comentário ontem, eu falei, obrigado Pablo, mas eu sou apenas o desaguadouro, eu sou a pessoa que está convergindo, esse manancial de informação, que é difícil de processar, é sobre o manancial, eu falei, poxa, 19 horas por dia, eu durmo 5, entendeu, e é de acordar até ir dormir, no celular o dia inteiro trabalhando, então, eu sou apenas o desaguadouro, eu luto para estar à altura, das contribuições que estão feitas, e eu faço isso todo dia, o dia todo, não é fácil não, que o diga, o meu companheiro e minhas cachorrinhas, sabe que horas minhas cachorras vão comer ontem? Gilberto, 4 da manhã, 4 da manhã, que foi a hora que eu próprio fui comer, eu faço uma refeição no dia, para ter mais tempo para trabalhar, então, não é fácil, mas eu fico feliz de ver esse reconhecimento, de que a gente está fazendo diferença, na comunicação, e a informação que é sonegada, por mídias, obviamente hegemônico, mas até as supostamente de esquerda, a gente consegue daqui, mas, mais uma vez, eu quero dizer, eu dependo de você, eu estou na Suíça, eu estou na Suíça, eu dependo de você, dar o relato, e vai ter muita gente interessada em colher o seu relato, lá no grupo do Duplo Expresso, no Telegram, então, para além do canal, o canal você não pode escrever, você vai receber o conteúdo já processado, lá pela equipe de edição, mas tem aqui, o nosso grupo, que eu vou colocar na tela agora, cadê o grupo, onde a discussão ficou rolando, animada, durante o programa, olha, e você pode procurar o pessoal da administração, para mandar o seu relato, você que está em qualquer região do Brasil, é muito importante, aqui, a gente garante a publicação. Gilberto Bercovitch, desculpa esse trecho aí, um pouco cabotino, e de autopromoção, nosso esforço, divulgação desses dados, mas eu peço agora, que você, por favor, nos brinde, com a conclusão da transmissão de hoje, não sem antes, deixa eu fazer um anúncio aqui, quase que eu esqueço, que é o seguinte, galera, galera, peraí, deixa eu ver, ah, não mandou aqui, olha só, o Domingo Promete, até o Gilberto, eu vou pedir para você, depois pensar em uma pergunta, e deixar no ar, por quê? O nosso amigo comum, Luiz Moreira, vai trazer uma pessoa, para participar com ele, fazer um debate, um programa, que é simplesmente, um senador da República, do Partido dos Trabalhadores, olha quanto tempo, ninguém do Partido dos Trabalhadores, vem ao Duplo Expresso, mas ele não é qualquer senador, do Partido dos Trabalhadores, ele é o líder, da bancada, do Partido dos Trabalhadores, no Senado, o senador Rogério Carvalho, e o, eu falei assim, o professor Luiz Moreira, vou divulgar, não é melhor divulgar em cima da hora, não, divulga, pode divulgar, e eu vou mostrar aqui, já confirmada a presença, mandei ontem, para o senador, o convite, ele falou combinado, então no domingo, a gente começa a nossa transmissão, às 16 horas, com o Gustavo Galvão, e o Felipe Coutinho, da EPET, mas, às 18 horas, então, a gente tem o senador Rogério Carvalho, e o professor Luiz Moreira, e já, já, olha, o banner de divulgação, está aí na tela, o Humberto Jorge, que faz os nossos banners, acabou de me mandar aqui, e eu vou divulgar, nas redes sociais, o banner do programa de domingo, que começa, às 16 horas, e, por exemplo, aqui, o pessoal, sabe como é que é, a minha, eu não sei, qual será a pergunta, do professor Luiz Moreira, mas, a minha primeira pergunta, vai ser, como explicar, que a bancada do PT, no Senado, liderada por ele, tenha toda ela, votado a favor, da PEC 10, a PEC, da Faria Lima, como você, nos comentou, ainda, na última vez, que você participou, Gilberto, mas, agora sim, se você já quiser deixar no ar, a sua pergunta, para o senador Rogério Carvalho, ou outros comentários, agora o palco é seu, o microfone é seu, para a gente encerrar a transmissão, desta sexta-feira, 1º de maio de 2020. Bom, Romulo, primeiro, queria agradecer, e parabenizar, você, por esse trabalho, do Duplo Expresso, que a gente acompanha, o que é fundamental, porque você, você dá um, um meio, para que essas histórias, sejam transmitidas, que elas apareçam, que as pessoas possam ter conhecimento, da efetiva realidade, as pessoas têm que entender, que se é verdade, a gente vive um processo, em que está se ampliando, a vigilância, a fiscalização, a tentativa de controle, também é verdade, que a gente está lutando, também, contra uma pandemia, que é real, contra uma doença, que é real, e sobreviver a essa pandemia, é imediata, é uma luta imediata, e não é contraditório, a resistir, as tentativas aí, de controle, que a gente vê, e que você, desde o início, sempre denuncia, e tenta conscientizar as pessoas, do que está ocorrendo, então, a gente pode parabenizar, por isso. E, encerrar, dizendo, sobre a questão do trabalho, o que a gente vê, infelizmente, na atual circunstância, da crise sanitária, é que o capitalismo, mais uma vez, em crise, está em crise, está jogando, de novo, a conta, nas costas, do trabalhador. Isso é recorrente, isso é repetitivo, na história do trabalho, só que a gente tem uma diferença, por exemplo, todo mundo quer comparar, com a crise de 29, mas tem uma diferença básica, embora ela se tentou jogar, também, nas costas do trabalhador, a conta da crise, houve reação, e houve pressão, e houve mudança efetiva, das políticas dos Estados, em relação aos trabalhadores. Houve uma reação da sociedade, uma reação dos movimentos, dos trabalhadores, e o trabalho passou a ser tratado, de uma forma diferente, passou a ser organizado, ou reestruturado, de uma forma diferente. O que a gente tem visto aqui, especificamente no Brasil, é que ninguém, absolutamente ninguém, está pressionando o Estado, para apoiar o trabalhador, como fundamento da atividade econômica. E o que está mais evidente, a atividade econômica, se funda no trabalho. Isso está, a gente viu, sem trabalhador, não tem atividade econômica, não tem nada, não tem geração de riqueza, não tem absolutamente nada. Infelizmente, as pessoas não têm se visto, como integrantes da sociedade, infelizmente, isso aqui virou um ajuntamento de indivíduos, e não uma sociedade. E estamos num processo em que, nesse processo de reformas econômicas, são reformas simplesmente para beneficiar o capital. São reformas feitas para beneficiar os grandes interesses econômicos. A PEC 10 é só um exemplo, o Manoel Único, o teto do gasto já era assim, a reforma da Previdência já era assim, as privatizações já foram assim, vão ser assim. É uma captura do Estado em favor, em desfavor do povo, em favor dessas elites, que não conseguem enxergar, nem, não conseguem enxergar nem o limite da sua própria reprodução. porque eles não conseguem nem se auto-reproduzir. Eles enxergam um palmo à frente do nariz. Eles simplesmente estão destruindo tudo e quem está pagando a conta, infelizmente, é o povo. Então, talvez esse é o grande serviço de veículos como o Duplo Express, é tentar conscientizar as pessoas, é tentar informar as pessoas, é trazer visões variadas. Eu não sou dono da verdade, ninguém aqui é dono da verdade, mas tem que trazer visões que são, que tentam mostrar o que está acontecendo, tentam alertar para o que está acontecendo. Ah, Gilberto, eu vou abusar de você. Eu sei que é especialista em Constituição. Eu queria só que você fizesse mais um último comentário, que é o seguinte, a gente viu uma falácia aqui, que vem sendo esse comentário, é o seguinte, ah, não, mas eu teria errado, enquanto editor do veículo, é minoritário essa visão, mas eu teria errado por não contemplar e não dar igual espaço à visão que está orientada, primeiramente, pela visão prescritiva dos médicos, falando, olha, isso aí tem que confinar, tem que fazer, e agora já, de observação empírica da realidade, da tragédia no Brasil, lá, a Cari, Caxias, não estou falando daqui de perna, não estou falando de Paris, Marcia, estou falando Acari, Manaus, Duque de Caxias, Zona Leste de São Paulo, é disso que eu estou falando, então agora que já, empiricamente, a gente vê essas imagens, eu falo, não, mas você tem que continuar dando igual espaço à pessoa que fala, ah, nem sei se o vírus existe, tem pessoa que fala, pessoas que inclusive, passaram o programa e falaram assim, nem sei se o vírus existe, aí eu falo, não, então, isso é o debate livre, então o debate não é livre, você podia falar um pouquinho, só um pouquinho aí, de liberdade de expressão, liberdade de responsabilidade, eu desconheço o direito a delinquir, eu desconheço, direito a delinquir, eu desconheço, o direito a ser desonesto intelectualmente, desconheço, mas, por favor, aproveitando que a gente tem aqui alguém que, além de professor de direito econômico, é também um constitucionalista, você poderia concluir a nossa transmissão com esse bônuszinho? Ah, Rombos, é assim, lógico, liberdade de expressão existe, mas tem limites também, né, você não pode defender, existe liberdade de expressão para defender alguma atitude criminosa? Não, você não pode chegar aqui e defender o racismo, defender o antissemitismo, defender o genocídio, defender essas coisas, você não pode, você tem limites, né, lógico, se você pode discordar da maneira como está sendo feita o combate à pandemia, assim, tem várias possibilidades aí, tem gente que diz que a quarentena é exagero, tem gente que diz que não é, lógico, os fatos estão provando que não é, mas, enfim, tem ainda argumentos aí para todos os lados, agora, negar que existe, e aí já é algo um pouco mais, um pouquinho além, aí já é vivendo um universo paralelo, né, você pode até, como um ponto de ficção científica, como um universo paralelo, tudo bem, mas, assim, pode até trazer, foram várias pessoas, enfim, até para ter um, indicado a posição, mas, assim, tem limites também, aquela coisa, o que não dá, as pessoas têm que ter, as pessoas têm que ter a opinião, a opinião delas vai até o limite que elas ofendem os demais, né, você não pode ficar sendo negacionista e ofender quem teve parente, conhecido, alguém da família do seu círculo, que faleceu em virtude da pandemia, isso é uma ofensa, né, da mesma maneira, você não pode negar, não pode ofender, falar de corda em casa do enforcado, né, você não pode ficar brincando com certas situações, né, ficar fazendo piadinha, que nem a gente do governo fala, só uma pergunta, aqui eu tenho vários chapéus, inclusive esse editor-chefe, se você fosse editor, você não é do meio da comunicação, mas se você fosse editor, e você identificasse que algumas pessoas estão deliberadamente, com identificação de pessoas que procuraram, falaram, está aqui um relatório dizendo que você está falando até errado, aí essa pessoa não só apagasse isso, para que não ficasse registro, e bloqueasse a pessoa, para que nunca mais pudesse ser gerado um registro desse, você tem informação, então, de que pessoas que estão no seu veículo estão deliberadamente cultivando uma suposta ignorância com relação a informações que contradizem o que elas digam, pessoas usando falsas equivalências, outros tipos de sofisma e de falácia, de uma forma muito clara, pessoas com a capacidade cognitiva muito acima da média, que certamente percebem o que estão fazendo, que comportamento tem se você é um editor, e no caso, em particular, tem obsessão, obsessão com a verdade. Bom, Romulo, as pessoas têm limite na argumentação, lógico, a argumentação tem várias possibilidades, você pode precisar de retórica, mas tem uma coisa, tem fatos, não tem como você se colocar contra, aí não adianta você querer, você está distorcendo determinados fatos, que metodologicamente foram apurados, você tem como contestar de uma maneira científica, de uma maneira objetiva, você está distorcendo porque a realidade não está de acordo com o seu interesse. Eu vou usar um paralelo, eu vi isso muito na vida, gente falando como a Constituição é bonita e a realidade é feia, quer dizer, não dá para ignorar o papel que a Constituição tem na realidade. Tem que entender a Constituição dentro das suas limitações, se ela é feia, se ela é bonita e a realidade é feia, alguma coisa é errada, provavelmente a realidade é ruim e a Constituição tem algum problema porque ela não consegue ter seus efeitos na realidade, você tem que entender por que isso está acontecendo. Acho que é a mesma coisa, se você tem dados objetivos, que tem realmente um determinado fenômeno, e aí você tenta distorcer esses dados, você tem capacidade cognitiva para saber que esses dados são objetivos da maneira mais racional, mais objetiva possível, aí você está se torcendo dado, aí você não está sendo cientificamente correto, isso é um problema, cada um vai lidar de um jeito, tem gente que é mais tolerante, tem gente que é menos, tem gente que vai, não, olha, nesse assunto você não fala, você está muito ainda envolvido emocionalmente, sei lá, emotivo, dá um pouquinho na geladeira, assim, tem vários jeitos de fazer isso, né, aí obviamente depende de como cada um entende que tem que estruturar, eu não tenho um veículo que eu não tenho, graças a Deus, eu nunca tive que, esse tipo de problema, quando eu tive esse problema foi alguém num debate, ou numa banca, ou num congresso, falou alguma idiotice, e aí você responde, você corrige, você até tem que ser educado, às vezes não dá para ser educado, mas enfim, você tenta trazer aí um pouco a coisa para a racionalidade, né, esse é o ponto, né, Eu acho que uma pergunta que pode ser feita aí para o nosso senador, né, o líder do UPP no Senado, a gente podia perguntar para ele se valeu a pena extinguir o Ministério do Trabalho, né, eles apoiaram... Uma boa conclusão para a nossa transmissão do primeiro de maia, né. É, eu acho que a conclusão é essa, a gente está numa situação em que o trabalho continua sendo central para a organização social, é central para a estruturação econômica e o capitalismo de novo está tentando se salvar em cima do trabalho e não há... E o que está surpreendendo dessa vez é que não está tendo reação. Não está tendo reação. Nas outras vezes teve reação, de um jeito ou de outro teve reação. O capitalismo foi até colocado sob certos limites, né, foi colocado até sob certas condições e agora não, simplesmente eles estão avançando sem nenhum tipo de reação e se a sociedade, a sociedade tem que reagir. Tem um autor muito interessante, é um clássico, que é o Karl Polanyi. O Karl Polanyi deu o livro A Grande Transformação. Ele era um sociólogo, um antropólogo, um húngaro, né, e depois viveu na Áustria, né, e depois foi para os Estados Unidos com o nazismo e ele fugiu dos Estados Unidos, né. E o Polanyi fala que toda a reação, que toda a tentativa de, a reação da sociedade, aliás, toda a tentativa que a economia, o capitalismo tentava de impor de forma mais dura, mais incisiva, mais incontrolada as chamadas regras de mercado, sempre teve uma reação da sociedade, né, contra a instituição do que ele chamava de moinho satânico, né, que era, esse aqui no fundo essa máquina de moer gente que é o capitalismo, né. Então, sempre é uma reação à sociedade. Então, os limites que se colocam ao mercado, as restrições, as regras, são reações da sociedade a esse modelo. E o que está faltando aqui no Brasil, pelo menos, é essa reação, né, essa reorganização. E aí, eu acho que aí é a importância de veículos, né, como o Duplo Expresso. A gente tem que, eles têm que servir para tentar conscientizar o máximo de pessoas possível para que se esboce uma reação, que se organize, se reflita, se tente trevar uma reação a esse processo de destruição do mundo do trabalho, do mundo da sociedade, né, a gente está, a gente pretende, eu quero uma sociedade mais harmônica, uma sociedade mais igualitária, na medida do possível, né, em que as pessoas tenham o mínimo de condições de poder sobreviver. Eu acho que esse é o ponto-chave que a gente tem que levar a coisa. Como reagir a isso? E aí, o papel do Duplo Expresso é fundamental. Ele serve para, é aquela lanterninha, né, que fica no meio da escuridão, tenta emocionar, olha, tem aqui um caminho, tem um caminho, tem como reagir, tem como, é, tem como tentar sair disso. Maravilha, Gilberto. Fechou com chave de ouro e queria dizer o seguinte, né, obviamente, como eu registrei no comentário ali, o Duplo Expresso e eu próprio, nós somos apenas o desaguador, o material tem que vir, a gente precisa dos membros da comunidade, inclusive o membro destacado de Bertercovitch, que veio aqui no feriado conversar com a gente por tanto tempo e dando conteúdo tão importante que eu vou certamente na sequência ouvir, reouvir, ouvir de novo, afinal, sábado não tem transmissão, então, podemos pegar aí partes da semana que merecem uma ouvida pela segunda e terceira vez e fazer isso e eu próprio o farei, né, tô aqui ouvindo ao vivo, mas vou ouvir de novo depois pra me ajudar a refletir mais, então a gente depende agora, a Ália da Vida me trouxe pra um país que tem tradição de receber dissidente refugiado desde as guerras de religião, lá o Calvino indo pra Genebra, aí Bakunin, Bakunin dos anarquistas tá enterrado aqui em Berna, Lenin saiu daqui pra fazer a Revolução Russa, tô aqui onde é crime federal, você tentar até denigrir a honra de um dissidente político e investigar, por isso até tão investigando serviço especial federal, estão investigando a invasão que houve em fevereiro do nosso site aqui, o que apagaram, quando a gente, 20 minutos, depois da gente receber as cessas do Banestado, você vê como os caras estavam me monitorando, em 20 minutos, hackearam o site e apagaram tudo, né, mas eu sei que tô monitorado, eu falo, obviamente que eu tomo os meus resguardos com relação a isso, mas é isso que funciona e eu peço mais uma vez que você, que faz parte dessa rede, vista a camisa, ajuda a gente a compartilhar esse conteúdo tão importante dessa discussão, as reflexões que foram feitas aqui e lembrar, vai lá pro canal no Telegram, olha aí, na esquerda, ele tá na esquerda, na esquerda, não tá na esquerda à toa, tá certo? Com isso a gente transmite, transmite, a gente conclui a transmissão de hoje, já deixando o convite pra você se juntar a gente no domingo a partir de 16 horas, com o Felipe Coutinho da E-PET, o Gustavo Galvão que adora o Calpolani, ou o Gilberto, e o senador Rogério Carvalho, líder do PT no Senado e o grande professor, nosso amigo comum, Luiz Moreira. Um bom, uma boa tarde, já é tarde no Brasil, agora quase uma da tarde, uma boa tarde pra você que nos acompanha e até domingo, 16 horas.